Às 14 horas e 5 minutos do dia 28 de junho de 2021, havendo um número regimental, conforme a edital publicada em 24 de junho de 2021, declaro abertos os trabalhos da 5ª audiência pública da Comissão de Saúde com o tema Prestação de Contas do Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre de 2021. Já se encontram conosco aqui não só representações do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho de Enfermagem e também a representação aqui de alguns deputados que estão em deslocamento, como o deputado Valdeque, entre eles. Vejo conosco também a Secretaria Federal, Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, nossa queridíssima deputada Lucinha, já chegou, já podemos começar. Obrigada, deputada Lucinha. Então, eu queria fazer aqui um acordo de procedimento. No primeiro momento, nós vamos ouvir a Secretaria de Saúde, que vai fazer toda a explanação. Em seguida, vamos abrir para as indagações. E eu queria combinar que nós temos que encerrar essa audiência às 16 horas e 30 minutos. Então, eu queria pedir que eu estou vendo várias pessoas aqui, se pudessem entrar no chat e colocar, por favor, de onde são. Eu estou vendo algumas pessoas que eu já conheço, outras não. Por favor, colocar no chat o seu nome e sua origem. Deputada Lucinha, deseja fazer alguma consideração? Marta, eu só queria agradecer mais uma vez esse encontro de hoje, que é fundamental, muito importante nessa reunião do dia de hoje. dizer que eu estou bem melhor de saúde e acho que, graças a Deus, em nosso recesso agora em julho, eu, depois de tomar a segunda dose, eu consigo fazer a cirurgia. Eu estou bem melhor. Muito feliz. Você é muito importante para o povo do Estado e nesse plenário. Pode ter certeza. Obrigada. Doutora Raquel, vou fazer a apresentação. Doutora Raquel é a subsecretária-juridão da Secretaria. Pedir mais uma vez que mantenha os microfones fechados, por favor. Doutora Raquel. Deputada, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria registrar a presença do secretário, Alexandre Kiep, que nos acompanha aqui na mesa. Ele vai nos acompanhar aqui durante a apresentação. ou, deputada, se for necessário que ele se ausente, eu comunico aqui no decorrer da apresentação. Tudo bem? Perfeito. Vou colocar a apresentação aqui na tela. Eu vou fazer essa saudação. fechando. Tem que voltar às fãs para lá. E sair da cara com essa. Canta essa. Vai lá na página. Festa de nome. Festa de dificuldades. Festa de dificuldade. Eu gostaria de pedir a assessoria para poder compartilhar a apresentação. Obrigada. Primeiro relatório... Todos estão com a imagem, deputada? Dá para... Perfeito. Vou tirar meu som agora. Tá. Primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, 2021. Apresentação para a Casa Legislativa, a LERJ. Vamos esperar. Espera. Senão vai ter que apresentar no... Só um minutinho. Vou só pedir um minuto, que a gente não está conseguindo passar o slide. A gente já vai sanar esse problema. Só um minuto. Enquanto isso, eu vou fazer o registro aqui. Doutor Mário Sérgio, Secretaria Estadual de Saúde. Agradecer mais uma vez a presença do secretário Alexandre Kiep. Denise Sanches, do Conselho Estadual de Saúde. Maria Augusta, doutora Maria Augusta, Secretária de Saúde de Rio Claro e Vice-Presidente do COSEMES. Doutor Flávio Ságio, já falei, Conselho Regional de Medicina. Cristine Barroso, da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Cátia Atier, da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Heloísa Moreira, Secretaria Estadual de Saúde. Doutor Mário Sérgio, já disse, Secretaria Estadual de Saúde. Presente também a assessoria do deputado Valdeque Carneiro e Jair Bittencourt. E presente a nossa queridíssima deputada Lucinha. Presente também a doutora Samira. Samira Eladjid, também da Secretaria de Saúde. Deputada Eduardo Novaz, boa tarde. Entrei agora, Conselho Estadual de Saúde, representando os usuários. Obrigada, Eduardo. Eduardo Novaz, Conselho Estadual de Saúde. Podemos, deputada? Podemos, sim. Podemos. A CES apresenta à Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro os principais destaques do primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, 2021. As informações do RDQA 2021 são apresentadas no Digi-SUS Gestor, módulo Planejamento, DGMT, da seguinte forma. Identificação, introdução, dados demográficos de morte e mortalidade, dados da produção de serviços no SUS, rede física prestadora de serviços ao SUS, profissionais de saúde trabalhando no SUS, programação anual de saúde e paz, indicadores de patuação integrativa, execução orçamentar e financeira, auditorias, análise e considerações gerais, conforme termos do inciso primeiro do artigo 36 da lei complementar, número 4.1 de 2012, e portaria de consolidação número 1, 2017, do Ministério da Saúde. Lei complementar 1.4.1 de 2012. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, protejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Inciso primeiro. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo, mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o suprimento ou... A gente já falou da Vanessa. Só um instantinho. Eu queria pedir à senhora Vanessa para desligar o seu microfone. Todo mundo que está entrando, por favor, mantém o microfone fechado. Muito obrigada. Desculpe, doutora Raquel, pois não. Imagina, doutora. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo, mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta lei complementar, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estrutura da apresentação do primeiro RDQA. 1. Identificação. 2. Introdução. 3. Dados demográficos e de morte e mortalidade. 4. Dados da produção de serviços do SUS. 5. Rede física prestadora de serviços ao SUS. 6. Procustionagem de saúde trabalhando no SUS. 7. Programação anual de saúde e paz. 8. Indicadores de pactuação interfederativa. 9. Execução orçamentária e financeira. 10. Auditorias. 11. Análise e considerações gerais. 8. Identificação. Secretaria de Estado de Saúde, situada na Rua México 128, centro, conexão saúde, www.saude.rj.gov.br. 8. Importante destacar que o relatório do primeiro quadrimestre anterior é referente a janeiro, a abril de 2021. Por isso, consta aí na tela os gestores responsáveis por esse período. Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves Carvalho, até 5 de maio de 2021. Gestor do Fundo Estadual de Saúde, Davi Alves de Mello, até 11 de maio de 2021. Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves Carvalho, até o dia 5 de maio de 2021. O Plano Estadual de Saúde vigente e aprovado pelo Conselho é o PES 2020-2023, aprovada pela Deliberação SES nº 220, de 11 de fevereiro de 2020. Introdução. A Secretaria Estadual de Saúde, no Rio de Janeiro, apresenta o relatório detalhado do quadrimestre anterior, do primeiro quadrimestre de 2021, janeiro a abril, relativo às ações e serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Conforme a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, e o artigo nº 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o relatório detalhado do quadrimestre anterior é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do Plano Estadual de Saúde, PES, e da Programação Anual de Saúde, PES, que deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa, respectivamente, da Federação. A realização desse primeiro relatório quadrimestral 2021 ocorre ainda durante a vigência da pandemia de Covid-19 e após uma grave crise institucional no governo estadual na Secretaria Estadual de Saúde em 2020. Cabe ressaltar que, apesar do Estado do Rio de Janeiro ter apresentado redução na curva de casos, internações e óbitos no início de 2021, ocorreu um momento de recrudescimento da pandemia, a partir das semanas 8 e 9 de 2021, com maior demanda por leito de UTI e crescimento no número de pessoas na fila de espera. também foi observado o aumento da proporção de pessoas internadas na face de idade de 40 a 59 anos em pessoas com idade inferior a 60 anos. e também foi observado o aumento da pandemia que impõe adaptações contínuas e urgentes. Em um cenário de incertezas, as equipes envolvidas na gestão da SES-RJ realizaram atualizações constantes no plano estadual de resposta de emergência ao coronavírus, Covid-19, com base nas publicações do cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, nas informações sobre a Covid-19 do painel coronavírus no Estado do Rio, disponível no endereço painel.saude.rj.gov.br barra monitoramento barra Covid-19 e nas publicações semanais do mapa de risco Covid-19. Dentre as ações realizadas, destacamos a distribuição de seringas e vacinas para a imunização contra a Covid-19. A implantação da regulação unificada para tratamento da Covid-19, deliberação SID-RJ nº 6.327, de 21 de fevereiro de 2021, o lançamento do portal Vacinação Covid, vacinação covid19.saude.rj.gov.br, o início da pesquisa para identificar a incidência das novas cepas na população fluminense, um dos maiores estudos de sequenciamento de variantes da Covid-19 do país, a abertura de leis para tratamento de pacientes com Covid-19, a intensificação dos protocolos de segurança, reduzindo aglomerações e protegendo grupos de risco, além da publicação de diversas resoluções SES-RJ relacionadas à Covid-19. Dados demográficos de morte e mortalidade. População residente no estado do Rio de Janeiro por grupo etário e sexo. A estrutura etária fluminense evidencia a pequena maioria de sexo masculino e na população do grupo jovem entre 0 e 19 anos e crescente predomínio do sexo feminino em todos os demais grupos etários, adultos e idosos, com as mulheres representando 52% da população residente no estado do Rio de Janeiro. Deputada, essa apresentação será disponibilizada para todos? Então, eu vou me ater sempre à conclusão, que em cada slide tem a conclusão do seu gráfico, para que a gente não precise ler e detalhar gráfico por gráfico. Tudo bem? Acho melhor. Tá. Seguimos, então. O envelhecimento da população é uma tendência no estado do Rio de Janeiro. Cerca de 17% da população residente no estado do Rio de Janeiro tem 60 anos ou mais, sinalizando a necessidade de investimento de maiores recursos para a redução dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis por meio da promoção ou de hábitos de vida mais saudáveis e para a melhoria da atenção à saúde, garantindo detecção precoce e tratamento oportuno, dada a expectativa de aumento contínuo da pressão sobre toda a rede de atenção à saúde e progressivo aumento de gastos com atenção especializada. Combinado ao envelhecimento, a tripla carga de doenças, doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis e causas externas que predominam no estado do Rio de Janeiro desenha um cenário onde o sistema único de saúde e mais especificamente a atenção primária ganham centralidade. Principais causas de internação Em 2021, foram registradas até o dia 5 de abril 104.017 internações hospitalares de residentes do estado do Rio de Janeiro, tendo como as cinco principais causas a gravidez, o parto e o puerpério, 23%, as doenças infecciosas e parasitárias, 16%, as causas externas, 12%, as doenças do aparelho circulatório, DAC, 8%, e as doenças do aparelho respiratório, 7%. Obrigada. Mortalidade pelos principais grupos de causas. Em 2021, foram registrados até o mês de abril, 54.265 óbitos de residentes do estado do Rio de Janeiro, tendo como principais causas dos óbitos. As doenças infecciosas e parasitárias, 32%, as doenças do aparelho circulatório, 17%, as neoplasias, tumores, 11%, os sintomas sinais e achados normais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte, 10%, e as doenças do aparelho respiratório, 8%. Cenário epidemiológico da Covid-19 e das síndromes respiratórias agudas e graves. S. RAG, no estado do Rio de Janeiro. Desde 1º de março de 2020 até abril de 2021, foram notificados 741.915 casos confirmados da Covid-19, incidência acumulada de 4.297 casos por 100 mil habitantes no estado, dos quais 109.876 foram internações, 14,8%, e 44.036 evoluíram para óbito, 5,9%. Durante esse período, o estado passou por três picos de elevada transmissão da doença. A primeira onda apresentou picos entre as semanas epidemiológicas, o 17, 18 e 19 de 2020, meses de abril e maio, a segunda onda teve picos entre as semanas 48, 49 e 50 de 2020, meses de novembro e dezembro, e a terceira onda atingiu picos entre as semanas 10, 11 e 12 de 2021, no mês de março. O primeiro gráfico aqui, primeira, segunda e terceira onda, com número de casos totais. No segundo gráfico, na primeira, na segunda e na terceira onda, o número de internação. No terceiro gráfico, na primeira, na segunda e na terceira onda, o número de óbitos. Letalidade de casos e internações do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A letalidade da Covid-19, tanto sobre o total de casos, quanto sobre o total de internações, variou durante o período, com mediana semanal de 4,8% para casos e 38,2% para internações no estado. O risco de evolução para óbito mostra-se maior ao considerarmos somente os casos de internação SRAG pela Covid-19. É possível observar que a letalidade por internações seguiu o padrão das curvas epidemiológicas, apresentando aumento nos momentos maior pico da onda. Dados da produção de serviços no SUS. Dados da produção de serviços no SUS. Os dados referentes à produção ambulatorial e hospitalar, referentes ao mês de abril, não se encontravam disponibilizados na base nacional para consulta no momento da elaboração do primeiro relatório padrimestral. Detalhado padrimestral. Os dados apresentados correspondem à análise apenas dos três primeiros meses do ano, com dados preliminares e sujeitos à retificação. A produção das ações de promoção e prevenção em saúde na atenção básica nos três primeiros meses do ano foi reduzida, quando comparada com o trimestre anterior, em especial no mês de janeiro, possivelmente como efeito da nova onda da Covid no estado. Os demais procedimentos tiveram produção mensal semelhante ao trimestre anterior, excetuando-se a produção dos procedimentos com finalidade diagnóstica do mês de novembro de 2020, excepcionalmente alta em função da programação de ações específicas para diagnóstico de Covid, realizado pela SESI RJ junto com os municípios. Quando comparada aos três primeiros meses de 2020, se observa a redução de cerca de 30% da produção da atenção básica, com maior impacto nos procedimentos clínicos, menos 39,3%, e cirúrgicos, menos 57,3%. Não se registraram ações complementares da atenção à saúde no período. É importante ressaltar que até a primeira quinzena de março de 2020, ainda se iniciavam os casos de Covid-19 no país e no estado, com pouquíssima repercussão na atenção primária. Produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos. Houve aumento de 9,2% no total de procedimentos ambulatoriais de urgência, em função do aumento dos procedimentos com finalidade de diagnóstico, dos procedimentos clínicos, dos procedimentos cirúrgicos e das ações complementares de atenção à saúde, quando comparados aos mesmos meses de 2020. As internações hospitalares de urgência com fins diagnósticos para procedimentos clínicos, cirúrgicos ou para transplantes aumentaram 8,6% no primeiro trimestre. As internações de urgência para procedimentos clínicos e cirúrgicos aumentaram 10,4% e 5,3%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2020, enquanto os procedimentos com finalidade diagnóstica e ou transplante de órgãos, tecidos e células reduziram 31,3% e 22,3%. O valor total das IHs aprovadas foi 24,6% superior ao mesmo período do ano anterior. O perfil da produção dos atendimentos de urgência e emergência no trimestre reflete as demandas da pandemia de COVID-19 no Estado. Ação de atenção psicosocial por forma de organização. Entre os meses de janeiro e março de 2021... Pode ir. Entre os meses... Pode falar, deputado. A senhora estava falando sem slides. Agora é que é a truco. Obrigada. Entre os meses de janeiro e março de 2021, se observou uma redução de 12,6%, tanto nos atendimentos e acompanhamentos psicossociais ambulatoriais, quanto nas internações para tratamento dos transtornos mentais e comportamentais, quando comparados ao mesmo período do ano anterior, antes de eclodir a pandemia de COVID. produção da atenção especializada hospitalar por grupo de procedimentos. Ao finalizar as internações hospitalares ocorridas no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020, se verifica a redução de 49,2% nas internações com finalidade de diagnóstico. Consultas, atendimentos e acompanhamentos hospitalares especializados, tiveram redução de 43,8%. As internações para os tratamentos clínicos em outras especialidades reduziram 15% no período. Se registrou aumento de 73,8% nas internações nas internações para tratamentos de doenças infecciosas em função da pandemia de COVID-19. Mas os tratamentos em todas as demais especialidades apresentaram redução significativa em sua produção, destacando-se a redução do número de internações para tratamento de doenças cardiovasculares e para doenças do sistema nervoso central e periférico. Também apresentaram redução as internações para tratamento em oncologia 37,6%, para tratamento em nefrologia 36,7%, as internações decorrentes de causas externas 24,2% e para partos normais e cesarianos 20,6%. As internações para procedimentos cirúrgicos reduziram 36,7%, com diminuição significativa em todas as especialidades, assim como as internações para procedimentos relativos a transplantes reduziram 36,8%. Produção de assistência farmacêutica. A dispensação de medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica entre janeiro e abril de 2021 foi 2% menor que no mesmo período do ano anterior. É importante registrar que em função das ações de distanciamento social ocorreu um espaçamento das dispensações, algumas ocorrendo de 60 a 90 dias, o que pode concorrer para a pequena redução do quantitativo de atendimentos no período. produção de vigilância em saúde por grupo de procedimentos. A produção da vigilância em saúde apresentou aumento de 20,5% nos três primeiros meses de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. As ações de promoção e prevenção em saúde aumentaram 9,6% e a produção dos procedimentos com finalidade diagnóstica foi 2,5 vezes maior. Rede física prestadora de serviços ao SUS. Do total de estabelecimentos de saúde no estado do Rio de Janeiro, cerca de 50% são classificados como centro de saúde, unidade básica de saúde e posto de saúde. As clínicas especializadas ambulatórias especializadas respondem por cerca de 9% dos estabelecimentos seguidas pelas unidades móveis de nível pré-hospitalar urgência-emergência 5,5%. Centro de atenção psicosocial CAPES 4,7% Policlínicas 3,9% e hospitais gerais 3,2%. Os hospitais especializados respondem apenas por 1,44% do total. O total de estabelecimentos sobre gestão estadual cerca de 50% são classificados como unidade móvel de nível pré-hospitalar de urgência-emergência e planta-atendimento. Os hospitais respondem por cerca de 18% seguidas pelos centros de saúde UBS com 14,05%. Recursos físicos hospitalares leitos totais e SUS no estado do Rio de Janeiro. Vou só chamar a atenção em azul os leitos totais e em laranja os leitos SUS. UTI adulto um leito complementar com 6,653 de leitos totais e 1,896 de leitos SUS. Isso em abril de 2021. Internação clínica aqui leitos totais 14,705 leitos SUS 8,248. Considerações sobre a adequação da RAIS para a resposta à emergência da COVID-19 durante exercícios de 2021. As equipes técnicas da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde e Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação informaram, considerando o plano estadual de contingência para o enfrentamento da COVID-19 nas suas versões pactuadas nas CIVs de 10 de junho de 2020 e 22 de dezembro de 2020, deliberação em CBRJ número 6.186 de 2020 e deliberação CIB número 6.316 de 2020 e ao longo de 2021 os recursos aportados em leitos habilitados de PI COVID-19 entre janeiro e abril de 2021 pelo Ministério da Saúde com base nas portarias de autorização habilitação nas resoluções estaduais das ações de enfrentamento com COVID-19 para custeio de leitos. No período informado janeiro a abril de 2021 o Ministério da Saúde aportou no estado do Rio de Janeiro por meio de habilitação de leitos de UTI COVID-19 a quantia de 120 milhões 432 mil sendo a maior parcela repassada diretamente aos municípios e a menor parcela repassada ao estado referente às unidades estaduais habilitadas. Os gráficos abaixo mostram um cenário de leitos dedicados ao enfrentamento COVID-19 custeados pela esfera federal no estado do Rio de Janeiro por período de autorização realizada em 2021. Primeiro gráfico total de leitos com financiamento federal por mês de competência. Em fevereiro de 2021 130 leitos com financiamento federal em março de 2021 781 leitos com financiamento federal em abril de 2021 970 leitos com financiamento federal no segundo gráfico financiamento federal mês a mês em fevereiro de 2021 24 960 mil em março de 2021 77 milhões 328 mil em abril de 2021 18 144 mil importante destacar aqui que a gente está falando de total de leitos com financiamento federal e não leitos federais Os leitos não autorizados em 2021 pelo Ministério da Saúde foram custeados pelo Estado do Rio de Janeiro e seus municípios O Secretarista Adol de Saúde do Rio de Janeiro custeou no primeiro trimestre do ano de 2021 a ampliação de 148 leitos de covid-19 em unidades de saúde municipais por mês da resolução SES número 2.207 de janeiro de 2021 que complementou a resolução SES número 2192 de dezembro de 2020 no montante financeiro de 21 milhões 312 mil queria destacar que esse montante de 21 milhões 312 mil é referente é referente a resolução de janeiro complementar a resolução de 2020 considerando a mudança de ano e consequentemente a mudança do ano orçamentário financeiro a Secretaria de Estado de Saúde em dezembro publica esta resolução 2192 a qual contempla leitos de UTI covid-192 dos meses de dezembro janeiro e fevereiro então em dezembro houve um pagamento antecipado dos leitos covid-192 leitos esses que o ministério ainda não havia habilitado então portanto é um custeio estadual esse pagamento foi feito antecipado referente a leitos de dezembro janeiro e fevereiro e em janeiro se complementa esse pagamento com essa resolução aqui de 21 milhões 312 só para registrar que o total de leitos covid-192 investidos nesse período não foi só 21 milhões 312 da fonte estadual mas como esse pagamento foi feito em dezembro ele vai se referir ao quadrimestre lá de dezembro em agosto quando a gente fizer essa apresentação alert adicionalmente em função do aumento do número de solicitações de internações tanto clínicas quanto de terapia intensiva a SESRJ realizou o chamamento público para a contratação de leitos junto à rede privada ao todo foram disponibilizados 104 leitos de TI-ADU e 24 leitos clínicos distribuídos pelas regiões metropolitana 1 e 2 médio paraíba noroeste e serra esses leitos são regulados via central estadual de regulação da SESRJ quadra baixo descreve o número total de leitos de covid-19 disponíveis em cada versão do plano estadual de contingência para o enfrentamento da covid-19 aprovado em 2021 pelas deliberações CBRJ que regulamentam os leitos destinados a SRAG covid-19 sobre regulação estadual por meio do sistema estadual de regulação é importante destacar que alguns municípios permaneceram com seus leitos sobre regulação própria e portanto não compunham o plano estadual mês de fevereiro de 2021 deliberação CBRJ número 6.348 de 3 de março de 2021 total de leitos disponíveis 3.927 em março de 2021 deliberação CBRJ 6.364 de 22 de março de 2021 total de leitos disponíveis 3.305 em abril de 2021 deliberação CBRJ número 6.392 de 19 de abril de 2021 total de leitos disponíveis 4.136 pode-se observar o esforço para ampliação de leitos para enfrentamento da calamidade pública durante o primeiro quadrimestre de 2021 quando também foram ampliados leitos de internação e UTI para COVID-19 em unidades hospitalares da SES Hospital Estadual Vila Armes sem leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Carlos Chaves 7 leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Adão Pereira Nunes 20 leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffa 10 leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Anchieta 45 leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Getúlio Vargas 16 leitos de UTI COVID-19 Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz ERC em Nova Iguaçu 60 leitos de UTI COVID-19 e 90 leitos de enfermaria COVID-19 Profissionais de saúde e trabalhando no sul A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro além de gestora das políticas de saúde no território estadual apresenta significativo perfil prestador com oferta assistencial disponibilizada à população distribuída em 10 hospitais gerais sendo 3 com maternidade 7 hospitais especializados 7 institutos 2 maternidades 6 unidades prestadoras de serviços ambulatoriais além de 30 UPAs 24 horas sendo uma da CEAP A SES-RJ mantém também o Laboratório Central Neonutos a Central Estadual de Regulação o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário e a Câmara de Resolução de Litígios em Saúde CRLS bem como realiza a cooperação técnica com o Ministério da Saúde para a Unidade Hospitalar os Federais Além da prestação de serviços em saúde a SES-RJ forma inovos funcionais para o SUS por meio dos programas de residência ofertados em algumas de suas unidades A provisão de pessoal para funcionamento de todas as unidades representa um grande desafio tanto técnico quanto financeiro no sentido de garantir a qualidade do atendimento prestado à população Algumas das unidades são da administração direta da Secretaria enquanto outras são gerenciadas por três diferentes modelos de gestão A contratação das organizações sociais de saúde conforme a lei 6043 de 2011 A contratação da Fundação Saúde pessoa jurídica de direito privado instituída com base na autorização constante da Lei Estadual nº 5.164 de 2007 e por modelo de contratos administrativos de acordo com a lei nº 8666 de 1993 Discrimina-se no quadro abaixo a força de trabalho das unidades da SESJRJ segundo seus vínculos empregatícios É relevante destacar a rápida redução dos profissionais estatutários da Secretaria que apenas nos últimos três anos foi de 20,8% passando de 10.329 em fevereiro de 2018 para 8.184 em janeiro de 2021 menos 2.145 estatutários no período profissionais de saúde SESJRJ segundo vínculo empregatício cedidos Ministério da Saúde 203 profissionais competência de janeiro de 2021 estatutários 8.184 profissionais competência de janeiro de 2021 extraquadro 493 profissionais competência de janeiro de 2021 cargos em condução 425 profissionais a competência de janeiro de 2021 requisição externa 4 profissionais competência de janeiro de 2021 requisição interna 61 profissionais competência janeiro de 2021 fundacionista profissionais 9.436 competência dezembro de 2020 gratificado 21 profissionais competência janeiro de 2021 Instituto Vital Brasil 122 profissionais competência janeiro de 2021 militares 249 profissionais competência janeiro de 2021 organizações sociais em saúde profissionais 22.896 22.896 a competência de dezembro de 2020 residentes 113 profissionais a competência de janeiro de 2021 terceirizados 714 profissionais competência de janeiro de 2021 total de profissionais 42.921 programação anual de saúde pais a diretriz 1 do PES 2020 2023 propõe a organização e a qualificação da rede de atenção à saúde consolidando a regionalização e a de modo a impactar positivamente os resultados sanitários para a população fluminense ampliando a expectativa de vida saudável essa diretriz possui 19 objetivos 106 metas e 106 indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do plano estadual de saúde no ano de 2021 foram programados 105 metas não foi programada a meta 1.9.11 implementar estratégia de qualificação para ampliação do acolhimento da demanda espontânea de urgência e emergência da atenção primária de saúde das quais 32,4% foram cumpridas integralmente e 14,2% alcançaram 50% ou mais dos resultados esperados para o ano ainda no primeiro quadrimestre cerca cerca de 18% das metas não tiveram seus resultados apurados com motivos tais como a temporalidade necessária na atualização dos dados das bases oficiais dentre outros o alcance dessas metas será avaliado ao final do exercício destaca-se a necessidade de atenção e esforço das equipes técnicas e da gestão da Secretaria Estadual de Saúde especialmente quanto às 26 metas que apresentaram menos de 25% de resultados esperados para o ano de forma a alcançá-los nos dois próximos quadrimestres tabela 1 percentual de alcance das metas programadas na diretriz 1 da Paz 2021 referente ao primeiro quadrimestre do ano um total de 105 metas 34 metas tiveram alcance de 100% 9 metas de 75 a 99,9% 7 metas de 50 a 74,9% 10 metas de 25 a 49,9% 26 metas menos de 25% menos de 25% 19 metas sem apuração porcentagem de metas das 34 das 34 32,4% das 9 metas 8,6% das 7 metas 6,7% das 10 metas 9,5% das 26 metas 24,8% e das 19 metas sem apuração 18,1% em total de 100% planilha planilha 2021 informada pelas áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde análise realizada em maio de 2021 lembrando deputada a gente está fazendo uma análise das metas aqui por diretriz mas que no relatório quadrimestral integral todas as metas estão estão detalhadas a diretriz 2 do PES 2020 2023 propõe o fortalecimento da SESRJ na gestão do SUS e na governança pública atendendo aos interesses da sociedade os objetivos propostos nessa diretriz e suas metas estão voltados para o fortalecimento da gestão descentralizada da regionalização e governança do SUS a produção a qualificação e disseminação da informação em saúde oportuna para tomada de decisão para o aprimoramento do processo de planejamento em saúde nas três esferas governamentais e na qualificação do processo de captação de recursos por meio de estratégias inovadoras nessa diretriz também estão descritas as metas para a construção e recuperação da infraestrutura e ambiência das unidades estaduais de saúde para hoje em 2021 foram programadas 46 metas em 14 objetivos em relação à análise das metas programadas cerca de 28,27% foram cumprindas integralmente no primeiro quadrimestre do ano duas metas ficaram sem apuração e 24 metas ficaram abaixo dos 25% da alcance cumpre esclarecer que os resultados apurados no período são ainda preliminares porém apontam a necessidade de avaliação dos gestores quanto às dificuldades apresentadas e a necessidade da revisão de estratégias para o segmento do exercício tabela 2 percentual de alcance das metas programadas na diretriz 2 da Paz 2021 referentes ao primeiro quadrimestre do ano 13 metas tiveram alcance de 100% portanto 28,27% 3 metas tiveram alcance de 75% a 99,9% correspondentes a 6,52% 3 metas tiveram alcance de 50% a 74,9% portanto um alcance de 6,52% uma meta no alcance de 25 a 49,9% portanto 2,17% 25 metas com menos de 25% correspondente a 54,35% uma meta sem apuração que corresponde a 2,17% a diretriz 3 do Paz 2020 e 2023 está voltada para o desenvolvimento de educação ciência e tecnologia tendo por objetivo a inovação em saúde através da qualificação e atualização dos profissionais de saúde de forma contínua e do incentivo às novas linhas de pesquisa e desenvolvimento de projetos voltados para atendimento em saúde essa diretriz possui 5 objetivos 13 metas e 13 indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do Paz para o ano de 2021 foram programadas 11 metas em 5 objetivos as metas 3.41 e 3.5.3 não tiveram programação para o ano de 2021 das 11 metas programadas 3 metas ficaram sem apuração 5 metas se encontraram com projetos sendo finalizados para implantação nos próximos quadrimestres e uma meta está sendo reestruturada em decorrente do impacto escorridor pela pandemia tabela 3 tabela 3 percentual de alcance das metas programadas na diretriz 3 da Paz 2021 referência ao primeiro quadrimestre do ano de 2021 nenhuma meta conseguiu ter o alcance de 100% nenhuma meta conseguiu ter o alcance de 75 a 99,9% nenhuma meta conseguiu o alcance de 50 a 74,9% uma meta com alcance de 25 a 49,9% que corresponde a 9% sete metas com alcance menor que 25% correspondente a 67% três metas ainda sem apuração corresponde a 24% a diretriz 4 do Paz 2020-2023 propõe o aperfeiçoamento e modernização da gestão organizacional para a valorização das pessoas e qualificação dos processos de trabalho impactando na resolutividade da SESRJ essa diretriz possui 11 objetivos de 22 metas e 22 indicadores de monitoramento a serem monitorados ao longo dos quatro anos de vigência do Paz para o ano de 2021 foram programadas 21 metas em 10 objetivos para o objetivo número 4.1 de instituir melhorias no fluxo dos processos de aquisição no âmbito da SESRJ com o objetivo de aumentar a eficiência do procedimento de aquisição de itens não foi paculada a meta para o ano de 2021 em relação às metas programadas para o ano de 2021 cerca de 38% foram cumpridas integralmente no primeiro quadrimestre do ano uma meta ficou sem apuração e uma meta foi considerada parcialmente cumprida pois são previstas duas ações relacionadas a esta meta e uma delas realizar o mapeamento da evolução da saúde no Brasil e a posição da SESRJ no contexto do SUS já foi concretizada destacamos que mais da metade das mesas não foram alcançadas no primeiro quadrimestre sendo necessária a atenção e esforço das equipes técnicas e da gestão da SESRJ para seu alcance nos próximos quadrimestres do ano tabela 4 percentual de alcance das metas programadas nas diretrizes 4 da Paz 2021 referentes ao primeiro quadrimestre 8 metas tiveram alcance de 100% correspondente a 38,1% nenhuma meta com alcance de 75 a 99,9% uma meta com alcance de 50 a 74,9% correspondente a 4,8% nenhuma meta com alcance de 25 a 49,9% 11 metas com alcance de menos de 25% que corresponde a 52,4% por uma meta sem apuração que corresponde a 4,8% a gente deu tudo aí que precisa indicadores de pactuação tripartite alguns indicadores tripartite são de difícil avaliação no quadrimestre por apresentarem resultados preliminares não correspondendo a ocorrência real das ações agravos podendo levar a conclusões equivocadas são 20 os indicadores de pactuação tripartite para o estado do Rio de Janeiro possíveis de serem monitorados e neste quadrimestre houve avaliação em 11 desses indicadores 4 indicadores 4 indicadores não puderam ser monitorados devido a indisponibilidade de dados pelo data surge dentro do período indicador 11 razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente determinado local e a população da mesma faixa etária indicador 12 razão de exames mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos de população residente determinado local e população da mesma faixa etária indicador 17 cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica indicador 19 cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 5 indicadores não foram analisados por serem de monitoramento anual indicador 1 mortalidade prematura de 30 a 69 anos pelo conjunto das 4 principais doenças clônicas não transmissíveis indicador 3 proporção de registro de óbitos com causa básica definida indicador 6 proporção de cura de novos casos de rancenias diagnosticados nos anos das cortes indicador 15 taxa de mortalidade infantil indicador 18 cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família dos 11 indicadores monitorados 7 alcançaram mais de 75% da meta estabelecida pelo ano sendo que 6 alcançaram 100% 2 estão com alcance percentual da meta acima de 50% e 4 abaixo de 50% indicadores de pactuação bipartite são 11 indicadores de monitoramento bipartite no estado sendo que 2 possuem monitoramento anual entre os 9 indicadores que foram monitorados nesse quadrimestre 1 alcançou 100% da meta 5 alcançaram mais de 75% da meta pactuada e 2 acima de 50% e 1 abaixo de 50% execução orçamentária e financeira o orçamento estadual foi aprovado por meio da lei 9.195 de 14 de janeiro de 2021 publicada no diário oficial do estado em 15 de janeiro de 2021 que estima receita e fixa a despesa do estado do Rio de Janeiro para exercício financeiro de 2021 a dotação orçamentária atualizada destinada a ações e serviços públicos de saúde está estimada em 6 bilhões 86 milhões 6.152 reais sendo que desse montante 5 bilhões 329 milhões 223 mil 223 mil e 4 87,5% são de recursos oriundos do tesouro do estado na esteira de viabilização das ações e serviços públicos de saúde no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2021 foram empenhados 1 milhão 946 milhões 179 mil 179,70 mil e 24 centavos o que representa 31,9% da dotação atualizada já na comparação entre as despesas empenhadas e pagas tem-se que os 1 milhão 537 milhões 382 993 mil e 4 centavos pagos representam 79% do total empenhado no total pago 86,9% foram recursos do tesouro estadual que equivalem a 1 milhão 375 milhões 908 901 mil e 18 centavos vai falar aqui não, né vamos seguir espera aí espera aí execução orçamentária de acordo com a fonte dos recursos lembrando que a apresentação vai ser disponibilizada e que a gente vai continuar lendo a conclusão das tabernas 75,79% dos valores pagos até o momento foram realizados na subfunção 302 assistência hospitalar e ambulatorial perfazendo um montante de 1 bilhão 165 milhões 167 722 mil reais e 42 centavos 75 bom continuação do anterior execução orçamentária por subfunção execução do orçamento de acordo com a estrutura principal do plano plurianural 2020 2023 o principal programa com recursos executados é o 0461 atenção à saúde seguido do 0454 coordenação federativa e desenvolvimento territorial territorial queria só destacar que essa coordenação federativa e desenvolvimento territorial é onde estão os cofinanciamentos e as centralizações municipais tanto dos centralizações para os municípios quanto dos cofinanciamentos obrigatórios que partidos estão aqui dentro da coordenação federativa e desenvolvimento territorial execução orçamentária de acordo com as ações porcentagem das despesas pagas por ação do PPA observa-se que 10 ações correspondem a mais do que 90% dos pagamentos realizados no período de análise destacam-se as ações 8341 assistência ambulatorial e hospitalar a 2727 apoio a entes para ações de saúde aqui também se encontram as centralizações para os municípios e a 8327 fomenta a expansão e a qualificação da atenção primária nos municípios que representam respectivamente 31,18% 12% e 10,26% os recursos aplicados até o momento 83,27% fomenta a expansão e a qualificação da atenção primária aos municípios isso eu queria destacar que tem o repasse da atenção primária e das doenças crônicas não transmissíveis que é um aporte financeiro considerável aos municípios já descentralizamos a primeira segunda terceira fase restando apenas a quarta fase já tatuada em si um um Obrigada. Primeiro quadrimestre de 2021, vale registrar que a CESRJ, por bem do Fundo Estadual de Saúde, realizou também o pagamento de despesas de anos anteriores, restos a pagar, no total de R$ 249.096.869,20. Ou seja, considerando apenas a etapa de pagamento, a CESRJ realizou no primeiro quadrimestre o pagamento de total de R$ 1.786.469.822,24. Esse é o R&D? Eu vou só tentar citar aqui, rapidamente, o que está dentro desse resto a pagar aqui, desse valor de R$ 249.000.000. Centralização para os Fundos Municipais de Saúde, pagamento de medicamentos, pagamentos de UTI neonatal, organizações sociais de saúde, prestador de serviço de transplante, folha de pagamento, bloqueios judiciais. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza de despesas. Atenção básica aqui, uma subfunção, um total de R$ 157.750.168. Assistência hospitalar e ambulatorial, um montante de R$ 1.310.278.617,63. Suporte profilático e terapêutico, R$ 54.540.771,98. Vigilância sanitária, eu estou só resumindo aqui o valor total, mas na planilha tem aqui as transferências de saúde e proveniente do governo federal, tá? Só para deixar transparente aqui a sala. Vigilância epidemiológica, o total de despesa corrente é R$ 27.364.969,55, de capital R$ 115.090,00. Alimentação e nutrição sem recurso ou ter subfunções corrente, R$ 194.803.204,28, de capital R$ 262.158,02, num total de R$ 1.745.179.890,42. O setor de auditoria desenvolve dois tipos de atividades de trabalho, auditoria e visita técnica. A atividade denominada auditoria tem maior grau de complexidade, onde são feitas avaliações e constatações. É elaborado um relatório preliminar e, a partir desse relatório, o auditado apresenta suas justificativas com prazo para resposta, 15 dias, com direito de solicitar dilação de prazo. Após receber as justificativas, a equipe de cada atividade de auditoria as analisa. Quando, então, o relatório é concluído com as recomendações. A atividade denominada visita técnica é o único relatório de auditoria, é elaborado, com o que foi observado na visita em loco e na documentação apresentada. Essa atividade é mais sucinta e visa dar resposta rápida a uma situação emergencial. Essa modalidade é utilizada nas visitas cujo objetivo é o monitoramento de visitas anteriores. No primeiro quadrimestre de 2021, a Auditoria Sui superou as dificuldades iniciais que se apresentaram em 2020 por conta de uma equipe de idade avançada, onde metade do contingente precisou, em algum momento, realizar parte de suas atividades de forma remota. Foi criado um dashboard em Excel, disponibilizado na nuvem e constantemente atualizado com todas as informações necessárias para a realização e acompanhamento das atividades de auditoria, que também tem a funcionalidade de serem realizadas no sistema web próprio do Sistema Nacional de Auditoria. A partir de outubro de 2020, a Auditoria Sui alinhou e adecou todos os seus processos às normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores e com o Instituto de Auditores Internos, além de ter instituído um comitê de qualidade responsável pelo mapeamento, revisão e registro de todos os processos operacionais, por intermédio de informação documentada. Esse movimento de melhoria contínua levou a Auditoria Sui a ser a única unidade de nível central da SES a receber o Certificado de Reconhecimento de Gestão do Ciclo 2020 do Prêmio Qualidade Rio. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia impedirem a atuação, em parceria com o ente federal para apoiar os municípios nos processos de auditoria, os novos processos de trabalho otimizaram o trabalho de equipes e garantiram no primeiro quadrimestre de 2021 uma produção de relatórios de auditoria muito acima da média. Como resultado, nesse primeiro quadrimestre já foi realizado 66,64% da meta anual e 16,66% do planejado para quatro anos, além das atividades extraordinárias demandadas pelo Secretário Estadual de Saúde e órgãos externos. Primeiro quadrimestre de 2021, atividades e visitas técnicas desenvolvidas e programadas no quadrimestre. Eu não vou ler as visitas técnicas, não. Aqui está o número da visita, qual foi a unidade, que município que ela fica, qual foi a data, e aqui a situação do relatório. Outro slide, com a mesma informação. Análise e considerações gerais. O ano de 2021 teve início, ainda marcado pelo desafio de superar as dificuldades diferentes à situação instalada de emergência em saúde pública pelo coronavírus, a qual impactou fortemente os procedimentos e rotinas em todas as áreas. Superar as dificuldades de trabalho frente à pandemia de covid-19 tem sido um dos esforços da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Dentre as ações realizadas, destacamos a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 e a realização da 23ª campanha nacional de vacinação contra a influência. A implantação da regulação unificada para tratamento da covid-19. Deliberação CIDRJ, número 6.327, 21 de fevereiro de 2021. Lançamento do portal vacinação covid-19.saúde.rj.gov.br. O início da pesquisa para identificar a incidência das novas cepas na população fluminense, um dos maiores estudos de reconhecimento de variantes da covid-19 do país. Ampliação de leite para tratamento de pacientes com covid-19. Intensificação dos protocolos de segurança, reduzindo aglomerações e protegendo grupos de risco. Publicação de diversas resoluções CES-RJ relacionadas à covid-19, dentre elas, a resolução conjunta da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, número 871, de 12 de janeiro de 2021, que regulamenta no âmbito do município do Rio de Janeiro as medidas de proteção à vida relativas à covid-19. A resolução CES-RJ, número 2.203, de 5 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a criação do grupo de investigação de eventos adversos pós-vacinais no estado do Rio de Janeiro. A resolução CES-RJ, número 2.203, de 3 de janeiro de 2021, que dispõe acerca dos centros de operações de emergência para enfrentamento das novas etapas da pandemia pelo coronavírus covid-19. A resolução CES-RJ, número 2.207, de 11 de janeiro de 2021, que regulamenta a segunda etapa da execução do recurso financeiro excepcional como parte das ações de enfrentamento ao coronavírus, SARS-CoV-2, covid-19, para custeio de unidade de terapia intensiva, TI. A resolução CES-RJ, número 2.246, de 17 de março de 2021, estabelece a transferência de recursos federais de esforço pela portaria do gabinete do ministro do Ministério da Saúde, número 3.896, de 30 de dezembro de 2020, para enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A adequação da vigilância das micoses sistêmicas, com inclusão da proposta de instituir a lista de doenças e agravos na modificação compulsória no estado do Rio de Janeiro, e acolhimento e apoio às diversas demandas municipais para a qualificação da vigilância e tratamento dos agravos das doenças de transmissão hídrica alimentar, a pactuação nascida dos eixos estratégicos do Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no estado do Rio de Janeiro, com adesão municipal. No referido plano, teve aporte financeiro complementar de recursos financeiros oriundos da Seneira, com previsão de execução em cinco anos. No âmbito da vigilância ambiental, foram realizadas ações de qualificação nas regiões Noroeste, Norte, Serrano, Médio Paraíba e Baixada Litorânea para os programas de Vigia, Vigia e Vigia e Sol. A limitação na realização das visibilidades da pandemia fez com que o apoio por telefone ou por reuniões virtuais, tanto para as doenças vetoriais quanto para as zoonoses, destacando-se a realização do evento Arbovirose em Tempo de Pandemia no estado do Rio de Janeiro, oferecido no formato online aos 92 milímetros. A coordenação de saúde do trabalhador destaca-se a elaboração e divulgação da nota técnica CES-SVS, número 27, para a realização de notificação no SINÃO, para fins de registro estatístico e epidemiológico como acidente de trabalho, nos casos do Covid-19, nos trabalhadores. A reestruturação dos centros de referência em saúde do trabalhador, Sereste, nas nove regiões de saúde e as atribuições da saúde do trabalhador no estado, foram pactuadas neste primeiro quadrimestre e publicada na deliberação CBRJ, número 6.356. No que se refere ao fortalecimento do Núcleo Estadual de Saúde para a Prevenção da Violência, Promoção da Cultura à Paz e Atenção às Pessoas Vítimas de Violência, foi realizada uma reunião para a divulgação do perfil epidemiológico das regiões de saúde e seus municípios, para ser discutido em uma roda de conversa com agendas de infância programadas para maio. A produção de relatório de auditoria, muito acima da média, aperfeiçoamento dos processos de trabalho da subsecretaria executiva, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos relacionados ao rito administrativo destinado às aquisições de medicamentos, insumos, materiais médicos hospitalares e contratações de serviços para o nível central da CBRJ e a unidade de administração direta, principalmente no ponto de transparência, publicidade e legalidade. A atuação da subsecretaria de saúde e os processos, cuja natureza, reforçamento e enfrentamento da pandemia. Todas as tramitações estão sendo articuladas com a conferência legal da subsecretaria jurídica e da Secretaria Estadual de Saúde, com o intuito de sanear eventuais pendências e garantir transparência nas aquisições. A realização de ações que buscam saneamento dos processos de aquisição por conta do histórico de contratações com dívidas de irregularidades promovidas por gestores passados, no contexto do 19 de ano de 2020, propõe o objetivo de escorrer para fundamentar as demais medidas que venham a ser necessárias para a recuperação dos eventuais recursos, seja tanto no âmbito administrativo quanto judicial. Caso se verifique o esgotamento infrutífero de todas as ações administrativas, com o posterior... O primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior tem por objetivo monitorar e analisar o exercício. e analisar o exercício. Doutora Raquel, por favor, o que a senhora está lendo não passou para a gente, por favor, essa última. O último texto que a senhora estava lendo não passou, só passou para a gente até ao número 55. Até aos lives 55, a sala já está nos 56. Deputada? Deputada? Deputada, pois não. É que congelou a senhora. Deputada não passou para a senhora. Marta, eu não estou te ouvindo, Marta. Não estou conseguindo te ouvir, deputada. Mas eu estou com o microfone ligado. Está ouvindo, não? Teve alérgico? Tira... Oi, está ouvindo? Está muito baixo, Marta. Deputada, estou escutando a senhora bem. Estou escutando bem, sem problema. É a doutora Raquel que saiu para todo mundo ou só para mim? Saiu para todo mundo. Então, vamos aguardar um pouquinho para voltar, por favor. Já anunciei aqui a assessoria do deputado Jair. Querida, acho que é o teu microfone, porque está todo mundo me ouvindo bem. Doutora Raquel, voltou? Voltou. Eu sou aqui da SES, estou tentando entrar em contato com ela. Ela congelou para mim também. Mas ela já voltou ali. Sim. Pode passar, por favor, de novo o slide 56, que a sala começou a ler, mas continuou para a gente. Eu tenho que botar de novo. É aí. Eu tenho que botar de novo. Será que... Deus, se não vai aguentar, você tem que ser de novo. A senhora está vendo a apresentação? Não, senhora. Tem que sair. Ah, esqueço, gente. Só um minuto, deputado. Tem que minimizar ela. Tem que minimizar ela. A apresentação. Amplia ela. Aqui? Ah, não. Amplia ela. Tem uma setinha verdinha à direita. Você de novo aí. Amplia um quadradinho agora. Isso. Aí você vai entrar no verdinho também. Existe. Tem uma setinha verdinha à direita, não é? É. É só minha remesa lá, para você poder... Está conseguindo? Deputada, está dando para ver? Entrou o slide? Entrou, sim, senhora. A produção de relatórios da auditoria é muito acima da média. Só para lembrar que a gente está falando de análise e considerações gerais. O aperfeiçoamento dos processos de trabalho da subsecretaria executiva, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos relacionados ao rito administrativo, destinado às aquisições de medicamentos, insumos materiais, médicos hospitalares e contratações de serviços para o nível central da Secretaria de Estado de Saúde e Unidade de Administração Direta, principalmente no tocante à transparência, publicidade e legalidade. A atuação da subsecretaria executiva no acompanhamento, em conjunto com os demais setores requisitantes dos processos, cuja natureza refere-se às ações destinadas ao enfrentamento da pandemia. Todas as tramitações estão sendo articuladas com a conferência legal da subsecretaria jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, com a intuíde de sanear eventuais pendências e garantir transparência nas aquisições. A realização de ações que buscam o saneamento dos processos de aquisições, por conta do histórico de contratações com indícios de irregularidade promovidas por gestores passados, no contexto da crise da Covid-19 no ano de 2020, com o objetivo de esclarecer os fatos ocorridos de modo a fundamentar as demais medidas que venham a ser necessárias para a recuperação de eventuais recursos malversados, seja tanto no âmbito administrativo quanto judicial, caso se verifique o esgotamento infrutífero de todas as ações administrativas, com posterior remessa do expediente à Procuradoria-Geral do Estado. O primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior tem por objetivo monitorar e analisar o desempenho das ações propostas para o exercício e, assim, oportunizar ações de melhoria no seu cumprimento. A situação de emergência de saúde pública pela pandemia do coronavírus persiste, como cenário epidemiológico ainda preocupante, demandando a intensificação das ações de prevenção, como a vacinação da população elegível no Estado, assim como a manutenção dos leitos hospitalares de UTI e clínica médica voltados para essa finalidade, e demais medidas de saúde pública para o controle da doença. O impacto sobre as demais ações e serviços de saúde em seus níveis de organização é perceptível, e o retorno aos cuidados dos demais agravos por meio da reorganização das redes de atenção à saúde multistratégico. A gestão da SES-RJ buscará, no presente quadrimestre, o acompanhamento das ações previstas e a retomada da programação anual de saúde proposta para o exercício 2021. Finalizamos, deputada. Obrigada. Vou pedir para tirar a tela, por favor, e tornar... Encerrar a presidência... Não, talvez seja um pouco... Talvez, desculpa, acho que eu fiz a indicação equivocada e talvez fosse bom ficar a tela. Bom, em primeiro lugar, justificar aqui que a deputada Lucinha caiu também em sistema e está tentando retornar, mas deixou aqui algumas ponderações. Eu queria, antes de passar para outros deputados, doutora Raquel, agradecer a presença do secretário, não sei se ele ainda se encontra presente, não sei se ele quer fazer alguma consideração, ou se eu posso passar direto para as perguntas. Doutora Raquel... Oi, estou te ouvindo. Eu vou só chamar a... Não, não precisa. Só um minuto, tá? Bom, obrigada. Só um minuto. Deputada Lucinha está voltando também. Deputada, o secretário já encerrou aqui, o secretário já encerrou, ele vai participar aqui conosco. Se você quiser abrir para perguntas, não tem problema não, que ele vai acompanhar aqui agora com a gente. Então, vamos, que ele depois acompanha. Eu queria, assim, te pedir, para você retornar ao slide 16, que vocês... Eu vou fazer todas as perguntas e depois, então, passo para a deputada Lucinha, a gente faz, as duas deputadas, um bloco de perguntas e respostas, tá? Vocês fazem ali no slide 16, uma ponderação que deixaram... Coloca lá de novo, por favor. Você quer ver? Estou. Vê se eu... Espera aí. Vê o 17. É quando vocês colocam a ausência de dados... Em razão... E não ficam lá... Oi? Estão me ouvindo? É o slide 16, sim. O slide 16, onde a gente coloca o 17. É. Bom, talvez eu tenha anotado errado aqui. É um slide que vocês colocam, né? A dificuldade de fazer análise em razão... Seis. Oi? É esse? Em razão... É o 16. É o 16. Da que? Da ausência de dados. E aí eu queria saber por que da ausência e de quem é a responsabilidade da coleta desses dados. Me chamou também a atenção a questão dos transplantes e da redução das internações de oncologia. Tenho certeza que a deputada Lucinha vai fazer essa pergunta, porque esse é um tema que nos preocupa muito, né? A deputada Lucinha e eu temos atenção a esse tema. Por mais que se esteja em tempos de covid, né? Mas eu queria saber quando é que a gente retorna ao equilíbrio para atender as questões do transplante e da oncologia. Quando a gente olha as metas, embora as metas não fossem especificadas, a gente percebe que o cumprimento dessas metas, via de regra, não ultrapassa 50%. E aí eu queria saber da secretaria quais são os obstáculos para dar maior efetividade ao cumprimento dessas metas. Até para a gente poder... Está acompanhando a doutora Raquel? Deputada, só um minuto. O problema da informação da produção que não está no sistema, a redução das internações de oncologia... A questão dos transplantes, que no slide 19 vocês também colocam. O porquê da baixa resposta, a baixa efetividade do cumprimento das metas, entendendo sempre que esse relatório foi feito numa gestão anterior, a gestão do secretário Alexandre Kier. Queria entender um pouco melhor a questão que tem chegado para nós muitas reclamações, e isso aconteceu quando a gente também apoiou as questões da violência contra a mulher, a questão da UPA da CEAP. Se essa UPA está atendendo perfeitamente, e como é que está a questão da ambulância, do transporte, por exemplo, da presa Partulhietes. E já começando a diminuir, que eu vou deixar uma pergunta aí para... Eu ia fazer a mesma pergunta, mas a deputada Lucinha também vai fazer, então vou deixar para a deputada Lucinha fazer. Eu queria saber um pouco do hospital Eduardo Rabelo, porque tem uma névoa sobre esse hospital. Nós tivemos uma conversa com o secretário, fizemos uma reunião com os servidores, o secretário Chaves falou que em 15 dias teria uma informação, estava havendo uma desmobilização da ocupação do hospital, e até agora a gente não tem notícia do que efetivamente vai acontecer com o Eduardo Rabelo. E queria também saber, vejo aí o doutor Mário Sérgio, a quantas andam a questão da tuberculose? Essa verba liberada pela alerje, e a partir da procura feita diretamente pelos usuários do sistema da questão da tuberculose, então queria saber. E queria saber, nessa questão dos restos a pagar, que está lá na folha 46, tem um indicativo aí que as organizações, dentre as coisas que foram pagas, tem as organizações sociais. Eu queria saber quais os critérios que foram adotados para o pagamento das organizações sociais. Então, em linhas gerais, é isso, transplante, oncologia, dados... Eu posso dizer o que está lá? Oi? A gente pode responder todas essas perguntas, e depois a gente abre para novos, para poder... Ah, sim, com certeza. Deixa eu só colocar aqui, só colocar duas observações que foram feitas nos chats, uma pelos usuários do sistema do Conselho Estadual de Saúde, a questão que o rodízio de secretários apresenta um problema, sem dúvida nenhuma, a questão dos transplantes, aqui colocado pelo CREMER, do doutor Flávio Sars, que os transplantes estão à beira de um cloráxido, sobretudo por falta de pagamento, estou colocando aí, e também a dona Zaira Costa falando aí sobre as metas, a necessidade de rever as estratégias. Então, depois da resposta às perguntas, deputada Lucinha, em seguida o Ministério Público para suas considerações e a seguir o Conselho Estadual de Saúde. Se tiver algum outro deputado, por favor me informar, que eu não estou vendo aqui. Pois não, Raquel? Deputada, em relação ao slide 16, que fala do problema da informação, no momento em que a gente prepara o relatório, a informação do mês de abril não estava disponível, a informação do mês de abril, ela só entra no sistema em maio, isso é um problema de informação do sistema mesmo, aqui, no CESUS, é do DATASUS esse problema. E, de fato, a informação não é em tempo real, ela demora um período para poder ser inserida. Então, é só um problema de informação mesmo. Respondi a pergunta? Respondeu. Tá, agora vamos lá. Eu vou colaborar aqui, vou tentar, pelo menos, a equipe técnica estar aqui comigo. Não houve diminuição de oferta. É. A redução da internação de oncologia está ligada diretamente à pandemia e à redução da oferta. Não houve redução da oferta. É o fluxo dos usuários mesmo que não está chegando, a inflação da... Pode pagar e falar, então. Vamos falar, Mônica. Então, deputada, boa tarde. Mônica Almeida falando para colaborar nessa discussão na oncologia, apesar da rede se manter ainda mesmo, a gente sabe que a gente precisa ampliar a nossa oferta, mas ela se mantém a mesma. Então, as internações em oncologia estão reduzidas em função da forte demanda sobre as unidades hospitalares e centros de diagnóstico, para que se faça o diagnóstico e se possa tratar as pessoas. Então, o impacto da pandemia se deu fortemente sobre a atenção especializada, não só sobre a oncologia, mas também sobre a cirurgia cardiovascular, os procedimentos cardiovasculares. assim como outros especializados também, né? Essa é a gente espera agora que com a ampliação da vacinação, a retomada das atividades para esses usuários possa ocorrer. Doutora Mônica, se ela está dizendo que a oferta continua a mesma, a procura que diminuiu, arrasou a Covid ou não? Sim, exatamente isso. Porque não é isso que chega para a gente. um dia sim, outro também, nós, deputadas, vou até falar deputadas, nós, deputadas, temos muitas reclamações de que não estão conseguindo fazer exame, não estão conseguindo marcar a operação, não estão conseguindo marcar atendimento, consulta. Então, na verdade, por isso que eu fiz essa pergunta, por conta que eu acho que a internação era consequência de um bom diagnóstico, era consequência de exames realizados. Então, no primeiro momento, até entendo que a questão da Covid possa ter impactado, mas nós não vamos sair da Covid tão cedo. Infelizmente, pelo menos é esse o nosso sentido. Não é isso que chega até os gabinetes. Eu queria que a Secretaria de Saúde tivesse um pouco de atenção quanto a isso, porque as reclamações são constantes por falta de consulta, falta de exame, possibilidade de agendamento de exame e, por via de consequência, sem um bom diagnóstico, sem possibilidade de internação. Eu queria pedir para a Secretaria fazer uma análise nesse sentido, que o que é dito pela Secretaria não corresponde ao nível de reclamações que chega até a gente. Transplante. Deputada, eu vou só... Deputada? Pois não? Pode falar aqui. A Kit, superintendente de regulação, pode falar um pouco da oncologia. A senhora quer que ela entre? Ela está assistindo a gente. Talvez fosse interessante, rapidamente, para a gente poder permitir outras perguntas. Kit, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Kit, estou superintendente de regulação no Estado. É fato que, com a pandemia, muitos leitos normais das unidades foram transmutados para atender os pacientes de COVID. E agora, com a redução de casos, a gente começa a fazer um caminho contrário para dentro de alguns dos hospitais da nossa rede, principalmente os hospitais de urgência e emergência, como os Getúlio, Carlos Chagas e Adão. A gente precisa que esse movimento também aconteça na rede federal, que é a rede que oferta a consulta especializada em oncologia. Em relação aos exames, Deputada, a maioria dos exames, biópsia, tomografia, ultrassom, são de regulação do CISREG. E, de fato, a gente diminuiu a oferta, mas também tem diminuído a procura. Os pacientes não estão encontrando acesso na atenção básica para poder chegar ao exame de oncologia. É uma situação que muito nos preocupa. Doutora Kit, tenho absoluta certeza que muito preocupa a senhora e a secretaria. Mas a pergunta que eu sempre faço é que, no nosso entendimento, a Secretaria Estadual de Saúde faz um papel de coordenador da saúde. Desculpa, Deputada, eu não ouvi o final. O nosso entendimento é que a Secretaria Estadual de Saúde existe para que haja uma coordenação, uma interlocução com todos os entes, sejam na atenção básica ou sejam nos hospitais federais. Com certeza, Deputada. A gente está fazendo... Eu queria que a Secretaria tivesse um pouco de atenção a essa questão porque tem chegado muitas reclamações aos nossos gabinetes, como um todo, não apenas no gabinete da Marta Rocha por ser presidente da Comissão de Saúde, e, sobretudo, no gabinete das deputadas, que são mais sensíveis a essa questão. Eu perdi, eu não estou ouvindo. Doutora Raquel, eu vou... Para não ficar... Isso, é. Acho que está um pouco... Está claro, e eu vou... Pode deixar que eu passo para a Kit, para a gente poder passar para a próxima... Próxima questão. Transplante? Podemos falar do transplante, Deputada? Podemos. A Soraya, subsecretária. Boa tarde a todos. Esclarecendo a questão do transplante. Primeiro ponto, né, que veio aí sobre a questão do pagamento. Nós encontramos os processos dos dois prestadores que realizam o transplante, que é o Hospital de Ventista e de Providência e de Providência de Deus, todos em TAC. Então, nós acertamos. Então, a partir de maio, a Providência de Deus já tem o contrato assinado e a partir de julho o Adventista. Então, a regularização do pagamento passa a ser mais rápido, porque o TAC a gente precisa ter um rito próprio definido em alguns decretos e aí é mais demorado. Nós já acertamos da Providência de Deus até janeiro, falta fevereiro, março e abril e o Adventista a gente está acertando fevereiro e março. Na questão da redução, a gente tem aí a questão da oferta, porque a gente precisa ter o doador para acontecer o transplante. Com a pandemia e com certeza houve a redução, mas a gente vem trabalhando para melhorar esse índice. Doutora, hoje mesmo eu recebi... Doutora Raquel, para a pessoa... Oi. Está me ouvindo? Estou. Sim. Hoje mesmo eu recebi duas comunicações relativas ao Hospital Adventista. Estou mandando hoje mesmo para o secretário pedir uma especial atenção aos dois casos, por favor. Veio através do Alô Alérgico. Duas questões relativas. deputadas. Deputada, o Adventista estava com dois ou três TAPs a serem publicados, foram publicados na sexta-feira, já está no Fundo Estadual de Saúde para a gente poder efetuar o pagamento e aí sanando esses termos de ajuste de conta, eles entrarão com pagamento normalizado, com o contrato já estabelecido. só para deixar bem claro, as reclamações vieram dos usuários em razão e não nenhum contato do hospital, dos usuários reclamando do que está acontecendo lá no Hospital Adventista. Pode passar. Bom, vamos lá para a próxima. TAP, né? Opa, TAP. Nara, tem informação? Então, na verdade, está funcionando. a gente vai falar sobre a UPA-CEAP, tá, deputada? A Mayla, a subsecretária, vai responder a senhora. Boa tarde a todos. Deputada, agora gostaria de informar que a UPA-CEAP está funcionando normalmente, tá? Que, nesse momento, a gente está revendo todo o TR da UPA, tá? É... Feito as exigências que o Ministério Público apontou, mas que, funcionando, ela está plenamente. Ela quer saber do transporte das presas para três. Ambulância? É sobre o que que a senhora gostaria de saber sobre o transporte, deputada? É porque havia uma notícia que a UPA tinha uma ambulância à disposição, uma ambulância e não... E as presas estariam sendo transferidas através dos carros da CEAP, não nas ambulâncias. transporte... que eu transporto do transporte... Preciso checar. Eu vou checar isso, deputada, porque, na verdade, o transporte é feito pela CEAP, visto que haja necessidade do acompanhamento, mas eu vou checar isso para a senhora e respondo numa próxima oportunidade, tudo bem? Perfeito. por favor, responde ao nosso gabinete depois, por gentileza. Não, não é uma oportunidade por escrito. Com certeza. Com certeza. Eduardo Rabeiro, tuberculose OS. A área, tuberculose. Só vou falar aqui rapidinho, ou a deputada da OS, a gente tem a lista do RP que foi pago. Se a senhora quiser, a gente pode disponibilizar, não tem problema algum. Na verdade, esse RP de janeiro pago é referente ao valor de dezembro de algumas organizações sociais que não foram feitos pagamentos em dezembro. Mas a gente pode, se a senhora desejar, a gente pode encaminhar a lista de todo o RP pago, não tem problema algum. Aí fica... O critério de pagamento, qual é o critério? O critério... me corri se eu estiver errada, na linha. Só um minuto. Número de OS aqui? Levantar e responder, é melhor. É melhor levantar e... Ó, ela está me passando aqui em relação a... Tem seis meses e o número de OS que estavam a receber. O Fabrício, subsecretário do fundo, está aqui, nos assistindo, ele vai levantar os valores e... Porque ele não era subsecretário do fundo, da época. Então, ele está levantando os valores... O que foi paga, estava em pendência, então, provavelmente, esse foi o critério, mas ele vai verificar e a gente passa para o gabinete da senhora, tudo bem? Passa para a Comissão de Saúde, não para o nosso gabinete, sempre dirigida à presidência da Comissão de Saúde. Pode deixar. O Mário vai falar de tuberculose. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Estrada, doutor Mário. Como eu vinha passando as informações para a senhora, a gente já está com uma parte bem avançada com as negociações, por exemplo, com a OPAS e com o Ministério para viabilizar a execução de alguma parte do recurso via termos de cooperação com a OPAS. são de sentido que a nossa equipe tem se reunido semanalmente com eles, já estando com termos de cooperação já bem desenhado, bem alinhado. Isso para facilitar, porque muitos dos itens que foram apresentados naquele projeto, nove eixos, eles dependiam, por exemplo, de contratação, de pessoal, aquisição de insumos, alguma coisa que, coisa das vezes, no processo interno administrativo ele é mais moroso. E com a OPAS a gente já tem uma experiência com outras atividades e o próprio Ministério também aconselhou, então a gente tem feito essas reuniões semanais com eles. O que está bem adiantado, que já está encaminhado, já prevendo uma pactuação agora em julho, na CID de julho, a gente já está elaborando a limita da resolução, quer dizer, da deliberação e depois de uma resolução, porque parte da, por exemplo, a manutenção de unidades de saúde dos municípios, que é uma das atividades que estão relacionadas no primeiro eixo, elas precisam ser executadas pelo município. Então nós vamos criar mecanismos não só de repasse, mas também de acompanhamento e, óbvio, a gente vai apontar com o alérgio, porque a morosidade, às vezes, de aplicação do recurso no município também não é muito ágil, ela é muito parecida com a do Estado, às vezes até mais morosa. Então a gente vai contar com o apoio do alérgio para fazer a mobilização dos prefeitos e secretários para que eles utilizem. Então a gente já vai fazer a denivelação para o repasse do recurso. Uma outra coisa que também já está bem adiantada é o repasse para os municípios para eles fazerem articulação com a assistência social local, que é responsável pela aquisição do apoio social, do vale, transporte, do vale alimentação ou cesta básica, isso vai ter que ser definido no nível local. Essa é uma atividade que vai envolver um recurso bastante robusto dentro daquele projeto. Cerca de 18 milhões por ano, para ser cinco anos, ele vai ser voltado exatamente para aí, para garantir que a população, que as pessoas com tuberculose recebam o apoio social, tanto para alimentação quanto para transporte para evitar ou reduzir o abandono, que é um grande problema para o enfrentamento à tuberculose. A redução do abandono do tratamento vai ser fundamental com esse recurso. E o recurso também, uma outra parte do recurso com o investimento no IETAP, por enquanto, que é uma reforça da necessidade de leitos de tuberculose no estado, tuberculose multiresistente, enfermaria, leite infantil, isso já está delineado, inclusive, já tem uma parte do recurso que vai ser discutido com o pessoal da arquitetura para fazer a visita ao hospital para ver, já tivemos também reunião com a direção do hospital do IETAP para ver, avaliar exatamente o que vai ser necessário ser feito lá de intervenção para atender essa perspectiva do que está dentro do plano. por enquanto, é isso, a parte mais robusta do investimento, também tem uma parte da aquisição de insumos, insumos básicos que precisam ser comprados pelo município, que a gente também vai ter que fazer por transferência de recursos com essa mesma lógica da reforma da unidade. Lembrando que a reforma da unidade não é nada fora do normal, às vezes a unidade falta um filtro falta um investimento em biosegurança, falta um equipamento, falta um contrato de manutenção dos equipamentos, é basicamente isso que a gente vai estar discutindo agora para fazer o repasse e colocar isso na resolução, para fazer o repasse o mais rápido possível. A gente pretende já fazer o repasse na população agora em julho. É basicamente isso no geral. Doutor Mário Sérgio, objetivamente, quando é que a gente pode dizer que dê o primeiro passo nesse projeto da tuberculose? Júlio, agosto? Olha, a gente acredita que se não houver resistência na pactuação, a gente já pactua semana que vem o repasse. O recurso aí é 30, 40 dias. O repasse é feito para o município. Quer falar que é do lançamento desse ano de agosto que você está pensando em fazer de tuberculose dia estadual de luta com a tuberculose. A gente, no dia 6 de agosto, a gente está lançando então esse do dia mundial de luta com a tuberculose, lançando o na verdade, comemorando essa pactuação e o início do repasse dos recursos para os municípios. já. Então, a gente acredita que não vai ter problema nenhum. Imagino que no máximo 30 dias esse curso esteja na conta das secretarias dos pais e saúde. Perfeito. Seria bom fazer um contato secretário com o Alerj, para quem sabe o Alerj está junto aí nessa... Claro, seria excelente. A gente já está fechando os trâmites aqui, certamente. Deixa eu finalizar o bloco de perguntas, deputado, estou indo lá no rabino com a preocupação desde o primeiro dia. O estado do rabino a gente vem acompanhando, tivemos algumas reuniões com a Emoto. O ponto de vista estrutural ela está pronta para abrir. A gente entende o estado do rabino como um hospital de média para baixa complexidade. A gente não pretende modificar a complexidade do hospital, até por conta da estrutura física dele. Tem um problema grave hoje, talvez o único problema grave hoje do Eduardo Rabino Abelo, a central de esterilização de material, ela não tem condições de funcionar. Nós estamos estudando agora com a sanitária para que até o final da semana e semana que vem a gente defina alguma alternativa de curto prazo, talvez um estalmane pudesse temporariamente fazer a esterilização do material do Eduardo Rabino, apesar da legislação não facultar não facultar isso de uma forma rotineira em casos decepcionais a gente pode lançar mão desses expedientes. Nós estamos quantificando esse volume para poder abrir a internação. Então, a expectativa é que até a primeira quinzena do mês que vem a gente já esteja começando a abrir a internação no Eduardo Rabino de forma gradativa, recompondo a equipe para que a gente consiga ter operando mais por período de tempo na sua capacidade plena. Volto a dizer, o ambulatório já está funcionando, centro e dia já está funcionando e agora a gente pretende colocar a internação toda para poder funcionar também no perfil de um hospital de retaguarda, de leitos para pacientes crônicos, não aumentando a complexidade dele por conta da estrutura física dele. Perfeito. Eu vou passar para a deputada Lucinha, secretário, e antes de passar eu queria fazer uma ponderação. A gente precisa, enquanto Comissão de Saúde, sentar com o senhor e com o Conselho Estadual de Saúde. A situação do Conselho é uma situação frágil, o Conselho demanda um acompanhamento, uma atenção, não há minimamente estrutura para fazer o Conselho funcionar, então eu queria desde já, vou conversar aqui com a doutora Raquel para a gente abrir um espaço para uma reunião só para tratar o Conselho Estadual de Saúde, por favor. Mais breve possível, deputado, foi algo que a gente havia levantado, a necessidade da gente colocar o Conselho para funcionar em plenitude, entendendo que nós também fazemos parte do Conselho Estadual de Saúde, e que a gente precisa que ele funcione, já fizemos duas, uma reunião com o Conselho, acompanhando inclusive o Conselho, nós remodelamos agora, reconfiguramos nossa equipe no Conselho, então essa reunião se faz necessária o mais breve possível, se possível ainda essa semana, considerando a urgência do caso. Perfeito, vamos agendar, vamos ver com a doutora Raquel com certeza. Deputada Lucinha, para suas considerações, em seguida, a doutora Márcia Lustosa, do MP. Bem, boa tarde a todos que estão participando nesse momento dessa reunião tão importante. Queria agradecer mais uma vez a iniciativa da deputada Marta Rocha, né, Marta? Nossa presença da Comissão de Saúde está sempre buscando as informações em tempo real para que a gente possa repassar para a população que tanto cobra não só a Comissão de Saúde como também, né, deputada Marta Rocha, os nossos gabinetes. Eu queria algumas ponderações, mas primeiro eu queria citar que esse ano, o ano passado, foi um ano muito difícil dentro da área da saúde. E na Secretaria de Estado de Saúde, todos nós sabemos que teve lá o Edmar Santos, aí ele saiu, aí entrou o Fernando Ferri, aí saiu, entrou o Busquê, saiu, aí entrou o Carlos Roberto Chaves, saiu, e atualmente o Alexandre Chip, não é isso? Que é o atual Secretário de Saúde. Portanto, deputada Marta Rocha, nós enquanto membros... Oi? É isso, nós em equipe. Sim, eu peço desculpa porque eu não conheço o senhor pessoalmente, mas através da Comissão de Saúde, o trabalho que é desenvolvido pela presidente da comissão e todos os membros, nós que participamos ativamente da comissão da Covid, através da Assembleia Legislativa, que apontou inúmeras irregularidades em função da pandemia, onde a população buscava o atendimento e não conseguia, e muitas pessoas que vieram a falecer poderiam ter sido evitado a morte dessas pessoas se tivesse tido atendimento em tempo real, na necessidade que o paciente precisava. então nós que convivemos com essa realidade, e eu estava prestando atenção na apresentação que foi feita pela Raquel, que eu já conheço já há algum tempo, que colocou que 38% caiu a solicitação de atendimento na geocologia. Isso muito me preocupa porque essa não é a realidade. As pessoas têm problema de câncer, continuam com problema de câncer e procuram atendimento na rede SUS. não adianta a moça fazer assim, assada, que eu estou vendo a cara dela feia para mim. Não tem problema nenhum. Cara feia para mim, engorda. Cara feia para mim, engorda. Mas vamos lá, deputada Marta Rocha. Nós não podemos aceitar que 38% da queda do atendimento da área da oncologia na apresentação que foi feita pela Secretaria de Saúde. Isso não existe, deputada Marta Rocha. A senhora sabe perfeitamente da demanda que nós temos no dia a dia dos nossos gabinetes por falta de atendimento na área de oncologia. E quando a Secretaria apresenta esse dado de que caiu 38%, muito me assusta porque isso é uma inverdade. A população continua procurando atendimento e não consegue. E eu posso ter aqui afirmações de várias pessoas que tentaram e não conseguiram e foram à justiça para poder garantir o direito do atendimento na área da saúde, principalmente nesse tema. Queria dizer que na apresentação que foi feita, deputada Marta Rocha, eu prestei bastante atenção não só da questão da oncologia, como também prestei atenção no que foi apresentado que o financiamento federal, financiamento federal, foi de 130 leitos do Covid em fevereiro, 781 em março e 970 em abril. Então, gostaria de fazer uma pergunta que depois trouxe repassada à Comissão de Saúde. qual é a previsão que a Secretaria Estadual de Saúde tem em relação ao repasse de recursos para o aumento dos leitos de Covid no Estado? Qual é, vamos dizer, aproximadamente, o volume de recursos que está previsto para os próximos quatro meses, em função da necessidade de hoje de estarmos na terceira onda do Covid, para saber onde o governo federal está investindo e se esse dinheiro está chegando, esse recurso está chegando dentro da Secretaria de Saúde. Então, gostaria que ficasse bem claro isso. Uma outra questão que eu também gostaria de colocar é que foi apresentar dizendo que 31% do orçamento já foi liberado. 31% do orçamento total da Secretaria de Saúde, 31% do orçamento foi liberado. E já foi liberado, não sei se já foi empenhado. Então, eu queria que viesse uma planilha para a Comissão de Saúde dos 31%, o que foi empenhado e executado e foi pago para que a gente não possa ter a Marta Rocha aquela surpresinha. Não, é porque o setor de transplante não recebeu recurso, por isso que não está atendendo, tem que aguardar, mas para acabar com essa historinha, nós vamos diretamente na ferida do problema, lá onde nós sabemos que está o problema na ponta. Uma outra questão que eu queria fazer uma pergunta ao secretário ou qualquer outra pessoa da secretária que pudesse responder, que nós temos aqui, eu fiz questão de anotar, nós temos 22.896 pessoas que trabalham, está certo, como contratados pelo OS, para trabalhar na área da saúde. bom, eu gostaria de saber que esses 22.896 pessoas que estão trabalhando, elas estão trabalhando em todas as unidades que solicitam, tem unidade que é com atendimento ao OS, ela é integralmente, ela que comanda a unidade e tem algumas OS que atuam em alguns setores. Eu gostaria de saber, deputada Marta Rocha e da Secretaria de Saúde, você como nossa representante, eu gostaria de saber quem são os nomes desses fiscais desses contratos. Faço questão de saber o nome dos fiscais desses contratos das OS, para que a gente possa, no futuro, poder solicitar a presença deles na Comissão de Saúde, para que eles possam nos responder efetivamente com todas as informações do que realmente foi glosado através da fiscalização. E por que eu estou dizendo que foi glosado? Que tem muita coisa que está dentro dos itens da planilha do contrato da OS e que não é executado, deputada Marta Rocha. Só quero saber dos fiscais se foi glosado ou não. Se foi pago, se foi pago através do fiscal que autorizou, eu gostaria de saber. Então, é importante ressaltar essa questão das OS, porque o maior número de funcionários que nós temos são de contratados de OS, deputada Marta Rocha. Está aqui, bem claro, 22.896. Nós tivemos um problema no passado, dentro da Secretaria de Saúde, devido a essa questão das OS. Volta novamente as OS tomarem conta, mas assim, de quase que 70% da área de pessoal para poder atender a população. E nós sabemos que a maior parte dessas OS, no futuro, a gente não gosta de fazer prognóstico, mas no futuro sempre apresentam problemas em relação à prestação de conta. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é em função da questão das UPAs aqui da nossa região da Zona Oeste. A UPA do Cesarão, a UPA do Cemitério, que é a chamada UPA do RP Montes, mas o pessoal diz que é a UPA do Cemitério, porque no passado ninguém era atendido, eu já morria, estava do lado do cemitério, era colado ali o cemitério, o povo até brincava, infelizmente, uma brincadeira que eu não gostava muito. Ah, Lucien, se morrer, está perto do cemitério, é só botar para o muro do lado. E a questão da UPA do Oeste Shopping, que atende uma população de Campo Grande e Santa Cruz de um milhão de pessoas. E essas UPAs, na verdade, onde elas estão localizadas, principalmente a UPA do Cesarão, é colada a um complexo de favela da Marta Rocha, que é com o conjunto habitacional do Cesarão, é a própria comunidade do Rolais 1, do Rolais 2 e pega a demanda da comunidade da favela do Aço. Então, essa UPA está cheia de problemas, tem muita reclamação de falta de pessoas, de material humano para poder atender, pouquíssimos médicos e a população está reclamando insistentemente em relação a questão dessas UPAs. E como vai chegar agora, no mês de agosto, deputada Marta Rocha, vai ter o recesso, eu gostaria da sua presença junto comigo, para que possa fiscalizar todas essas UPAs que atendem a população aqui da Zona Oeste que são UPA do Estado. E, para concluir, uma pergunta direcionada ao secretário de Saúde, o atual secretário de Saúde, que eu queria que ele me respondesse, qual é a previsão de aumento de leitos de COVID, se existe caso essa terceira onda que está aí sendo apresentada pelos infectologistas que não apresentam que ela está chegando, que é essa nova mutação do vírus, qual é hoje por parte da secretária de Saúde, do próprio secretário, a programação, se existe um planejamento para aumentar o número do atendimento dos pacientes de COVID, para evitar a deputada Marta Rocha. O que nós vivenciamos muito é que a população ficava aguardando num hospital, aguardando numa UPA, até ser transferido para uma unidade de tratamento intensivo, essa pessoa chegava a falecer, porque não dava tempo do atendimento de acordo com aquilo que era necessário. Então, eu faço essa pergunta porque muito me preocupa e me preocupa também, deputada Marta Rocha, como vossa excelência colocou bem claro, a questão do hospital Eduardo Rabelo, eu sou moradora de Campo Grande, nascida e criada na Zona Oeste, conheço o Eduardo Rabelo bem, a estrutura do hospital é muito antiga, a área do hospital é muito grande e esse hospital tem que ser um hospital de retaguarda para que a gente possa tirar os pacientes idosos dos hospitais públicos e levarem para o hospital Eduardo Rabelo é que baixa a complexidade para que essas pessoas possam ter atendimento de qualidade e não ficar tomando, às vezes, deputada Marta, a vaga de uma pessoa que precisa de uma unidade de terapia mais intensa e não tem, porque não tem como transferir aquele paciente idoso que está ali numa sala vermelha. Então, eu acho que o hospital Eduardo Rabelo tem que ser visto realmente com muito carinho, colocar para funcionar e dizer que lá dentro do hospital Eduardo Rabelo tem um espaço enorme de fisioterapia e quase não é utilizado pela população. E, mais uma vez, deputada Marta Rocha, vamos aguardar para que o secretário possa nos explicar como é que vai ficar a situação da área da saúde até o final do ano, se ele continuar secretário, assim espero, porque não vai entrar mudança de tanto secretário, toda hora muda, toda hora muda, a gente não tem aí como fazer um acompanhamento, mas eu gostaria de saber do secretário o que ele espera até o final do ano em relação à melhoria dos equipamentos que já existem dentro dos hospitais e a melhoria da qualidade do atendimento da população, que é o que mais nos aflige. É a população buscando atendimento, não tem atendimento, reclamam na Comissão de Saúde, reclamam nos nossos gabinetes e quando vem a apresentação desse relatório, deputada Marta Rocha, com todo o carinho que eu tenho, a vossa excelência, aos demais que estão presentes aqui, tem respeito a todos, está muito bonito no papel, mas as metas não conseguem alcançar 25%. Então, eu gostaria de saber depois do secretário qual é a possibilidade de ele apresentar, qual vai ser até o final do ano, o que existe de fato em termos de melhora na área da saúde. Porque tudo que eu observei até agora da apresentação do relatório, deputada Marta Rocha, são, infelizmente, que nem a maior parte das metas não conseguiram alcançar 25%. Talvez seja, deputada Marta Rocha, que durante esse período aí de seis meses, a Secretaria de Saúde teve na mão de tantas pessoas, muitos até presos, não é isso? E nós não queremos que a população pague por esse pato que tem sofrido há muito tempo. E gostaria de dizer também que se as pessoas não gostam do jeito que a Lucinha fala, deputada Marta Rocha, eu estou me lixando para isso, eu estou aqui para representar a população, cobrar do servidor público que está lá sentado hoje como gestor na área da Secretaria de Saúde, que a população que está lá à ponta precisa de me respeito, precisa de atenção e nós, enquanto parlamentares, estamos exercendo o nosso papel é de cobrar o atendimento digno para a nossa população, seja nas UTIs, intensiva, através do Covid, seja na oncologia, seja na tuberculosa, seja na ISUP, esse é o nosso papel, independente, as pessoas estão aí na gestão da Secretaria, gostam ou não das palavras da deputada Lucinha. Obrigada, deputada Marta Rocha. Obrigada, Lucinha. Doutora Raquel, pode tirar a planilha, por favor, para que a gente possa ter uma visão global da audiência? Obrigada. Queria, então, passar a palavra para o secretário para as suas considerações, mas é só uma observação, contribuindo aqui com a fala da deputada Lucinha, é que na apresentação, secretário, houve um momento de destaque falando da redução dos servidores públicos, funcionários públicos da Secretaria de Saúde, não é? Houve, inclusive, um alerta da própria doutora Raquel quando ela nos falou que hoje são menos, são pouco mais de 8 mil servidores. E, ao mesmo tempo, eu anotei aqui, a gente tem, se eu não tiver anotado errado, 22 mil 896 profissionais vinculados às organizações sociais. Então, isso nos mostra que, ao longo dos anos, houve-se uma, ou pela impossibilidade de fazer concurso, pelas dificuldades financeiras do Estado, o fato é que houve uma opção da secretaria, não estou dizendo que a opção é da sua gestão, pelo contrário, eu quero registrar aqui, que o senhor é um servidor de carreira, então, portanto, provavelmente o senhor tem todo o conhecimento da estrutura da secretaria e, por certo, vai desempenhar muitíssimo bem em sua função, mas há uma opção da secretaria, pelo menos é assim que indicam os números, pela utilização das organizações sociais. E, na apuração da comissão COVID, daí porque a pergunta da deputada Lucinha ficou muito claro para nós que o setor de fiscalização dos contratos, ou por falta de empoderamento por parte do gestor maior, inibindo aí os servidores, o fato é que o acompanhamento desses contratos, pelo menos aquilo que nos parecia, não era feito, eu não vou dizer aqui com devido zelo, mas eu vou dizer com devido cuidado nesse sentido. e aí eu vou rapidamente passar já para a doutora Márcia Gustosa, que aí a secretaria faz as considerações que a gente... Deputada, desculpa, caiu para a gente aqui, a gente voltou agora. Tá, então vou voltar a falar. Só para colaborar com o que a deputada Lucinha falou, nós verificamos que no momento da apresentação houve um destaque da doutora Raquel nos alertando para o pequeno número de servidores, se for servidores públicos em atuação na Secretaria de Saúde, pouco mais de 8 mil servidores. É óbvio que isso não é da sua responsabilidade, até porque esse relatório é de uma gestão anterior à sua presença, mas o senhor, ao assumir a Secretaria de Saúde, assumiu também todos os problemas que aí encontrou e tenho certeza que não são poucos. então a nós nos parece que há uma opção da Secretaria para a utilização das organizações sociais, enquanto nos servidores públicos são pouco mais de 8 mil, nas organizações sociais são 22 mil 896 contratados pelas organizações sociais. Na comissão COVID, nós verificamos com muita clareza a ausência da devida fiscalização dos contratos. Ou essa fiscalização não aconteceu por ausência de estrutura, por ausência de cuidado ou por um outro qualquer interesse que necessariamente o servidor da ponta não tem poder de intervir. Daí porque há fala incisiva da deputada Lucinha, que eu me solidarizo a essa fala, porque para nós que somos da Comissão de Saúde chegam todas essas informações e todos esses questões. Então, eu vou deixar aqui para a doutora Raquel para o senhor responder, mas vou pedir um minuto para a doutora Márcia fazer as suas considerações, porque nós precisamos logo em seguida entre 4h30 e 16h45 para, lamentavelmente, encerrar essa audiência, nem que tenhamos que fazer outra. Doutora Márcia Gustosa do MP, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para essa audiência. Agradeço na pessoa da deputada Marta Rocha e de todos os presentes. Só queria fazer duas observações. Eu considero importante perguntar ao secretário como é que está o tema da questão da aplicação do mínimo constitucional pelo Estado em saúde, já que esse é um tema que já está ajuizado, tem uma ação ajuizada a respeito disso. Queria saber se o Tesouro Estadual está fazendo repassos regulares mês a mês para a SES, de maneira que a SES possa ter um cronograma de desembolso regular ao longo dos meses para que possa haver planejamento das ações pela SES, cumprimento das obrigações conforme elas vão se apresentando, porque a gente sabe que isso era um problema muito sério na execução orçamentária da Secretaria e queria saber se está no radar da Secretaria a questão do cumprimento do mínimo, da aplicação do mínimo constitucional das receitas do Estado e só queria também afirmar que o tema do Conselho Estadual de Saúde é fundamental, a gente recebeu recentemente denúncias sobre fatos graves que têm acontecido no Conselho, é um desmonte muito grande, é importante dar atenção para isso, será investigado pela promotoria com atribuição, é claro, mas eu queria que se possível fosse falado rapidamente. Muito obrigada. Só mais uma pergunta, secretário, por favor, na exposição da doutora Raquel, que é a exposição da secretaria, houve um momento que a mim me pareceu que ela nos disse que nesse primeiro quadrimestre teria havido uma aplicação em torno de 31%. Eu queria entender melhor o que que quis dizer esse slide naquele momento. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu fiquei com uma sensação até... até feliz, mas acho que entendi errado. Secretário, por favor. Pedir a todo mundo para fechar o seu telefone, por favor. Pode ser bem rápido, dá tempo do Fabrício, que é o subsecretário do fundo, novo subsecretário, respeitando essas questões. Eu vou conversar pela doutora Lucinha, tá, doutora Lucinha? Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo eu fico, tá? Eu sou um servidor de carreira aqui da Secretaria de Saúde, estou há 21 anos aqui na Secretaria de Saúde. Eu posso deixar a Secretaria por dois motivos principais, ou porque o governador não quer mais, ou no momento que se eu me sentir incompetente para poder conduzir a Secretaria. Então, portanto, eu não tenho prazo, eu não sei. Eu espero que eu corresponda aos anseios, principalmente dos colegas que eu trabalho aqui há 20 anos, e principalmente da população, que na verdade é a única razão, é a principal razão de eu estar aqui à frente de um local tão complexo depois de 21 anos de servidor da Secretaria de Saúde. No que de respeito ao plano de contingência de Covid, nós hoje estamos com 46% de taxa de ocupação dos leitos de CT e Covid. Então, nós agora começamos o movimento de pêndulo, são duas questões que de respeito à Covid. Primeiro, o movimento de pêndulo agora, é que a gente tem que começar a liberar esses leitos de Covid para as outras patologias. Obviamente, nos preocupando que em qualquer momento a gente tem que voltar, pode voltar a transformar esses leitos em Covid de novo. A gente tem que começar a liberar leitos de enfermaria para internação de outras patologias. Mas também a gente tem que ter resiliência suficiente para voltar a transformar esses leitos em Covid caso haja uma quarta onda. Nós estamos num momento agora de queda sustentada importante da transmissão de Covid no Rio de Janeiro. Número de novas solicitações vem caindo, taxa de ocupação vem caindo. Então, é o momento agora de a gente começar a voltar esses leitos a operarem, começando pelos hospitais universitários, depois passando pelos hospitais de urgência e deixando prioritariamente aquelas unidades que são só Covid com Covid. Então, essa é a primeira questão. Além a isso e concomitante a isso, a gente está finalizando agora um plano de contingência que a gente ficaria muito feliz de ter a oportunidade de apresentar também para o Ministério Público, doutora Márcia, que eu já havia feito uma videoconferência em que a gente já havia se comprometido a terminar, tão logo terminar essa apresentação, e também a Assembleia Legislativa, em que a gente faz toda a previsão de aporte de novos leitos de Covid de acordo com diferentes cenários epidemiológicos. Então, esse plano está fechado, a gente se coloca à disposição para fazer a apresentação deles, esse plano foi validado por um conjunto de especialistas, que validou os cenários todos, a gente só está na fase agora de finalização de oferta assistencial por cenário definido no plano de contingência. Então, será um prazer ter a oportunidade de apresentar esse plano, tanto para o Ministério Público, quanto para a Assembleia Legislativa. Eu passo para o Fabrício agora, para ele falar especificamente sobre a questão do cumprimento do nível incondicional dos repassos de recursos por parte da Fazenda. Deputada Marta, Deputada Marta, está me ouvindo, deputada? Pois não, Lucinha, pode falar. Eu só gostaria que o secretário pudesse, se tivesse possibilidade de responder sobre a questão da fiscalização desses contratos das OESs, porque isso também não ficou claro. A Raquel vai passar, deputada, a Raquel vai finalizar com a restaura de todos os restos. Então, tá? Vamos aqui, deputada. Fabrício. Boa tarde, tudo bem? Fabrício no nome. Doutora Marcia, com relação à situação dos 12%, o Tesouro tem passado valor inferior ao necessário. Nós estamos hoje na faixa de 8% de execução em relação aos 12%. Eles têm repassado aproximadamente em torno disso, está 100 milhões a menos a cada mês. isso foi apurado no total da receita autorizada que consta no SEAF. Então, nós teríamos hoje que ter em torno de 458 milhões de repasse e eles têm repassado sempre um valor um pouquinho inferior. nós estamos até marcando, tentando marcar uma reunião com a Fazenda para poder tratar esse assunto. Então, fica mais ou menos na faixa de 8% o total de execução da receita corrente livre. É importantíssima essa informação, até porque, Fabrício, a gente tem uma ação ajuizada, tem uma ACP sobre isso, então é importante colocar isso para a Secretaria ter ciência e trabalhar melhor essa questão. É claro que a gente tem uma promotoria com atribuição para esse assunto, mas é fundamental que se tenha esse repasse do quantitativo devido e com uma regularidade mensal. Obrigada pela resposta. Deputada Lucinha, vou tentar aqui atender. Deputada Raquel, desculpe. Doutora Raquel, um minutinho só, por favor. Na linha do que a doutora Márcia colocou, é bom lembrar aqui que as contas do governo de 2020 foram reprovadas em razão exatamente dessa questão do cumprimento da rubrica orçamentária obrigatória. Verdade, deputada Márcia, na próxima. Verdade, isso mesmo. Doutora Raquel, por favor. Deputada Lucinha, vou tentar responder às demandas que a senhora solicitou. em relação aos leitos covid de valores financiados pela Secretaria de Estado, que a senhora perguntou na previsão dos próximos quatro meses, a Secretaria de Estado de Saúde tem financiado leitos UTI covid que não estão habilitados pelo Ministério de acordo com a disponibilidade dos municípios. então eles nos sinalizam os leitos que eles conseguem ampliar de UTI submetem a regulação estadual e a gente automaticamente pactua na CIB não necessariamente pactua na CIB do mês a gente pode fazer uma deliberação ad referendo que é a qualquer momento para poder pactuar esse leito e financiar esse leito. A gente tem uma despesa média de leito UTI covid de 50 milhões mês esse valor ele pode ser tanto para mais quando a gente já pagou 70 milhões como já pagou 54, 49 depende 47 porque a medida que o Ministério da Saúde vem habilitando os leitos covid desses municípios a gente deixa de financiar pelo Estado e esse financiamento passa a ser federal para não ter o financiamento duplo do mesmo leito se a senhora quiser eu posso caminhar comissão de saúde dos últimos seis meses o que foi pago de leito covid para qual município foi enfim a gente tem todo esse controle aqui e todas as pactuações CIB com esses valores de leito covid então de fato há uma despesa sim além da despesa federal de leito covid extra tá nesse tema Gostaria Gostaria Raquel que você encaminhasse para a Comissão de Saúde todas essas informações são importantes para nós viu Marta Encaminho deputada pode deixar a segunda coisa que a senhora solicitou que é para ser encaminhada à Comissão de Saúde que a gente vai providenciar é aqueles 31,9% do que foi empenhado e não é isso que está na apresentação que a senhora solicitou do que foi empenhado do que foi executado do que foi pago a gente vai pedir ao fundo eu vou fazer até internamente pela Subgeral um documento ao fundo eles me respondem eu encaminho à Comissão de Saúde a outra demanda que a senhora solicitou para encaminhar são os fiscais dos contratos de OES então cada contrato tem uma fiscalização publicada no diário eu vou pegar todas as publicações dos fiscais e encaminho à Comissão de Saúde também por contrato de unidade por OES viu Raquel só um minutinho eu gostaria que quando fosse encaminhado o nome dos fiscais colocasse se esse fiscal ele tem mais de uma unidade que ele fiscaliza se possível está certo eu preciso dessa informação a Comissão de Saúde precisa de informação se o fiscal que está em determinado contato com o OES ele também está também na outra OES que também atua na área da saúde do Estado Doutora Raquel acho que congelou congelou? congelou? Tá bom Doutora Raquel só um minutinho deixa eu aproveitar e perguntar a Doutora Maria Augusta que está pelo Conselho de Secretários Municipais se vai querer fazer alguma pergunta boa tarde com muito prazer que a gente está aqui acompanhando e realmente é uma colocação que a gente tem uma saúde antes da pandemia e tem uma saúde durante a pandemia então as dificuldades elas são realmente foi colocado aí pela SES porque muitos equipamentos de saúde no momento leitos e unidades foram priorizados para atender a pandemia então a gente que nós somos municípios e assim eu falo da minha experiência em Rio Claro eu não tive dificuldade nem onco nem cardio a gente conseguiu encaminhar os nossos pacientes não com tanta rapidez que às vezes uma angioplastia saia em duas semanas um cateterismo em uma semana mas não ficou ninguém sem assistência são realidades diferentes existe uma realidade do interior do Médio Paraíba que tem vários equipamentos de saúde angiologia cardiologia e existe uma realidade que é do Rio de Janeiro da Baixada enfim mas nós secretários municipais realmente esperamos estamos muito confiantes nessa gestão no doutor Kiep que é um um profissional de carreira técnico sabe das dificuldades dos municípios para que a gente possa retomar né essa pós pandemia esperamos né ainda vamos ter um tempo ainda dela mas com uma uma questão com mais eficiência né efetividade de podermos realmente encaminharmos os nossos doentes em tempo que realmente vai resolver os seus problemas não tem sido fácil não foi fácil o ano passado inteiro esse ano a gente ainda tem algumas dificuldades nesses primeiros seis meses mas nós acreditamos nesse momento que as coisas poderão ser retomadas né principalmente uma situação que a gente leva sempre como demanda para nossas reuniões SESC-OXEMES que são os leitos de UTI adulto geral né pediátrico ainda muito poucas internações mas UTI adulto geral simplesmente todas as nossas referências elas passaram a ser referência para a COVID então os municípios estão com essa dificuldade mas esses são coisas que a gente discute né sempre nas nossas reuniões e nós vamos aguardar essa retomada que e com essa equipe que está aí hoje que é uma equipe técnica que é uma equipe de que tem muito comprometimento com os municípios realmente eu penso que a próxima o próximo ano né depois que passarmos por isso tudo vacinarmos com o tempo que temos vacinado nós realmente vamos ter uma qualidade melhor na saúde do estado que é merecedor né de todo esse nosso comprometimento obrigada obrigada doutora Raquel a senhora saiu do ar aí eu aproveitei e passei a palavra para a representação do conselho de secretários municipais é para a senhora conseguiu ouvir a aponturação da da deputada Lucinha sobre os contatos não não ela falou em relação aos fiscais de contrato aí a imagem dela congelou logo cair a ponderação que ela faz é que pela publicação é possível identificar é se um fiscal fiscaliza mais de um contrato foi essa a ponderação que ela fez fiscaliza fiscaliza sim é possível tá bom então tá pedi a quem tá com o microfone ligado pra fechar por favor Ana Zaira Carla Pausão por favor pois não doutora Raquel tem uma demanda ainda da deputada Lucinha que é a previsão do aumento do número de leitos eu tô entendendo que essa pra covid como o secretário colocou que vai fazer a apresentação do plano de contingência acho que isso pode ficar contemplado nessa apresentação deputada se não tiver nenhum problema acho que fica mais claro e aí assim que estiver pronto Raquel pode nos acionar tá que nós estejamos esse em estar junto e conhecer esse plano e ainda uma demanda das unidades de atendimento 24 horas da zona oeste tá que eu tô passando essa demanda aqui pra subsecretária da pasta e pro secretário pra que a gente possa dar um retorno quanto antes pra deputada mas qualquer jeito eu adianto deputada que assim a gente tem a gente pode aproveitar a ocasião por favor desculpa secretário tem uma pessoa Magui Lourdes obrigada senhora pois não secretário pode aproveitar a ocasião da discussão do plano de contingência pra discutir essa questão da nossa proposta de reestruturação física e de recuperação do parque tecnológico aqui do estado o que a gente propõe de investimento a gente viu que as unidades de pronto atendimento elas são muito frágeis do ponto de vista estrutural principalmente a gente sabe que os equipamentos já estão muito antigos também nas unidades hospitalares e o Janeiro hoje sofre um problema grave hoje em vários municípios com dificuldade de acesso aos recursos federais porque eles não conseguem ser habilitados por conta da falta de estrutura física adequada então a gente poderia fazer essa conversa mais ampla não só com a sabedoria legislativa mas pegando o gancho do que do ministério público importantíssimo também que a gente tenha um ambiente adequado dentro do conselho estadual de saúde para poder fazer essas discussões mais profundas então a gente coloca inteiramente à disposição foi um mês agora a gente está completando um pouco mais de um mês aqui na secretaria em que a gente já tem algumas propostas desenhadas que a gente gostaria de compartilhar junto com a LERG junto com os deputados junto com o conselho estadual de saúde e junto com o ministério público até para poder alinhar e redesenhar qualquer eventual incorreção que a gente tenha pensado nesse período secretário última pergunta a gente observando a apresentação do quadrênio que não é seu quadrênio do relatório que não alcançou é quadrimestral a gente verificou a baixa possibilidade de efetividade no cumprimento das metas e aí eu queria ouvir qual é o problema que vive a secretaria a necessidade de pensar as metas de uma forma diferente a questão estrutural onde a CBU legislativa pode ajudar na solução desse problema não tem dúvida nenhuma deputado que existe uma parcela disso que está relacionada à própria construção das metas agora é muito difícil hoje a gente principalmente as metas assistenciais se podem ver que as ações de vigilância elas aumentaram em muita quantidade as metas foram mais superadas por outra queda importante é muito difícil planejar executar um planejamento no momento que a gente vive a pior pandemia da história do país acho que isso tem que ser considerado a gente fala que não teve queda de serviços de oncologia não houve desabilitação de serviços de oncologia mas houve uma série de contratempos como por exemplo adoecimento dos profissionais de saúde nesse período enfim eu acho que é uma mistura de tudo eu acho que a gente precisa planejar melhor eu acho que a gente enquanto secretaria de saúde precisa acompanhar melhor as nossas metas planejadas e a gente também tem que entender o momento crítico que nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro aqui no país no estado do Rio de Janeiro nesse período notícias para o estado do Rio de Janeiro sobre covid secretário o senhor se despedir de nós falando um pouco sobre a perspectiva da covid a gente está com um pouco mais de 50% da população vacinada com primeira dose já a expectativa a gente já está discutindo a expectativa da gente já antecipar o calendário vacinal não é possível que a gente chegue já em setembro com a população toda acima de 18 anos já vacinada com a primeira dose a gente está saindo da terceira onda de transmissão no estado do Rio de Janeiro no meu entendimento existe a possibilidade de recrudescimento caso haja entrada de uma nova variante mais agressiva o que a gente não identificou até agora Rio de Janeiro montou um projeto piloto com a FRJ de monitoramento de variantes em que a gente faz em torno de 800 amostras por mês então isso dá uma segurança para a gente de que a gente não teve uma entrada de nova variante então a tendência para as próximas semanas é a gente consolidar esse ritmo de queda e na medida que a gente avança na vacinação é que a gente tem um cenário mais tranquilo até o final do ano por isso que a gente estava falando agora já no movimento de pensar já estava conversando com a equipe hoje para a gente avaliar a quantidade de kits anestésicos que a gente tem para poder começar já a liberação imediata das cirurgias eletivas há uma preocupação muito grande com o impacto das complicações da não realização das cirurgias eletivas então para isso a gente já está desoderando os hospitais universitários os institutos de pacientes com covid então se caminhar nesse sentido eu acho que a gente vai ter um segundo silvestre mais tranquilo para a gente poder refazer todas as consequências do que a gente viveu nesse ano e meio em termos de saúde para a população do estado a gente não vai conseguir obviamente infelizmente retomar as perdas que a gente teve mas a gente vai ter um trabalho muito grande para evitar as complicações das doenças que a população certamente hoje está sofrendo mais secretário lembrando que hoje é dia do orgulho LGBT então seria bom que nessa liberação dos kits analgésicos na questão das cirurgias eletivas essa questão que atende tão particularmente a secretaria tem um trabalho um bom trabalho nisso desenvolvido aí na secretaria seria bom a gente pensar um pouco também nessa população estou fazendo essa observação lembrando hoje o que representa o dia 28 de junho bom me dá a deputada pois não secretário não não foi só uma concordância perfeito doutora Marcia Gustosa mais alguma questão deputada não obrigada deputada obrigada não estou te ouvindo deputada deputada não estou te ouvindo eu gostaria de agradecer a reunião foi de alto nível nós tivemos as respostas de acordo com cada setor da secretaria de saúde e ao mesmo tempo desejar ao secretário de saúde que ele fique até o final do ano que eu não aguento mais mudança de secretário a cada momento que muda o secretário muda toda a estrutura da secretaria e as coisas paralisam então espero que ele até o final do ano pelo menos até o final do ano que ele continue mais tempo ou não mas até o final do ano que a gente possa fechar o ano tendo um panorama geral de como está a situação da saúde no estado de janeiro secretário eu me conheci discutindo zika e chikungunya quando nós deputadas estávamos aqui muito preocupadas com a microcefalia e se ele viu o seu compromisso aqui na vigilância não me causa espanto a sua observação quando fala das metas da vigilância que foram alcançadas e superadas e eu torço muito torço muito para que a secretaria possa como disse a deputada lucinha implementar de vez uma gestão permanente eficiente comprometida com a saúde pública com o povo do estado do rio de janeiro e desejo ao senhor e a toda sua equipe muita sorte muita proteção está bem muito obrigado deputada sim assim eu queria mais ou menos mais uma vez ratificar o nosso compromisso de caminhar com a secretaria de saúde junto com a casa do povo junto com o ministério público junto com o conselho estadual de saúde eu estou inteiramente à disposição para poder ajustar qualquer rumo que for necessário obrigado pelas palavras vamos marcar em breve a questão do conselho como o senhor mesmo diz o senhor agora é o presidente do conselho vamos marcar em breve essa reunião para solucionar de vez esse questionamento obrigada doutora Raquel obrigada doutor Mário e a todos os integrantes da secretaria que estiveram conosco obrigada quem nos acompanha pela TV Alegre obrigada a todos os presentes e declaro encerrada a presente audiência e muitíssimo obrigada para quem nos acompanha pela TV Alegre boa tarde a todas e todos